Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Alexandre Freitas para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão ocorrido na 59ª sessão ordinária, que iniciada às 3 horas, encerrou-se às 18 horas e 20 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 27.52-A de 2017, de autoria da deputada Marta Rocha, que obriga as empresas de grande porte no Estado do Rio de Janeiro, que possui em seus quadros 60% ou mais funcionários de sexo masculino, a oferecer anualmente palestras sobre o tema violência domésticas. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu duas emendas. Vê quem são, por favor. Está da Marta? Duas emendas ao projeto de vossa excelência. Vou levar para a comissão, mas, vossa excelência, vou seguir com os autores da emenda. Tirar, a gente, antes do término, chamamos os trabalhos à ordem. Consegui. Anuncio. Senhor presidente, vai ter votação hoje? Votação, gostaria de conseguir dar meu voto negado. Não, não tem votação. Receberam emendas e sai. Projeto de lei 27.7-A de 2019, de autoria da deputada Renata Souza, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia das defensoras e defensoras de direitos humanos. Em discussão. Não, havendo o que ele ia discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam isso, como estão aprovados, vai ao autógrafo. Em segunda discussão, redação do vencido... Declaração de voto. Deixa eu fazer uma declaração de voto. Declaração de voto, deputada Renata. Bom, gostaria de agradecer aos deputados e as deputadas presentes, porque colocar no calendário estadual o dia das defensoras e dos defensores dos direitos humanos é fundamental. Afinal de contas, a gente colocou aqui, recebemos emenda propondo o dia 14 de março, em memória de Marielle Franco. Nós tínhamos sugerindo, a princípio, o dia 27 de julho, que Marielle, nesse ano, completaria 40 anos e a gente fica muito feliz com a aprovação desse dia. Afinal de contas, senhor presidente, é fundamental que essa casa também garanta o trabalho das defensoras e dos defensores de direitos humanos, que vem, ultimamente, sendo muito atacado por exercer algo que está fundamentado na nossa Constituição brasileira. Muito obrigada, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Deputado Jorge Felipe. Declaração, tá? Eu só quero me pronunciar a respeito das matérias do Extra, do jornal SBT Rio e da RJTV, com relação ao gasto com viagens. Quer dizer, a imprensa tem uma responsabilidade própria acerca daquilo que publica. porque comunicação, muitas vezes, não é o que se fala, mas o que o interlocutor entende. E quando você bota, que é o meu caso, fui defender a população do Rio de Janeiro, junto à CPI da Light, na Câmara dos Deputados, em audiência pública, fundamentado, pedi o final da concessão da Light e da Enel, este mesmo relatório, entregue a Anel, desculpe, foi remetido ao prefeito do Rio de Janeiro, gerou duas ações civis públicas contra a Light, contra a iluminação pública, a COSIP, e contra as perdas técnicas que a Light, tão negligentemente, deixa acontecer, junto com gastos, quando se junta isso, fundamentado, atividade parlamentar, com gastos, outros, você coloca todo mundo no mesmo bolo. Eu não quero estar no mesmo bolo. Então, eu quero fazer aqui... Deputado Jorge, deixa eu contribuir com vossa excelência e com todos os deputados, chamar a atenção do nosso amigo repórter que está aqui, que fez a matéria, Pedro Figueiredo. Bem, primeiro dizer que a Assembleia é o único poder que tem no portal o nome local para onde o sujeito viajou. Nenhum outro poder tem isso no Estado do Rio de Janeiro, nem antes. E se comparado aos gastos, todos os demais poderes gastaram muito, muito, muito mais do que a Assembleia, mas nós somos um poder mais exposto. Nós fazemos um concurso de quatro anos somente. Então, a cada quatro anos, nós temos que fazer o concurso de novo. Então, em relação a isso, a gente tem que ter tranquilidade. Hoje já fui procurado também por outros deputados. Dizer que aqui é um poder. Só de manutenção na garagem era mais de 300 mil reais por mês um contrato que não existe mais. Então, a gente tem a consciência que a gente está economizando, que a gente, quando fez a descentralização orçamentária, é para dar autonomia ao parlamentar, porque anteriormente, parlamentar, para conseguir qualquer coisa fora do gabinete, tinha que vir procurar até uma assinatura para a sessão de um policial, era dois, três meses. Então, a gente tem a tranquilidade, que a gente é o poder mais transparente, que nós estamos, é verdade, Jorge, mais exposto. Mas isso a gente já sabia. Então, dizer que o nosso concurso é aqui a cada quatro anos, a gente faz o concurso nosso e tem que renovar. Para contribuir ainda com a vossa excelência? Então, e a gente tem produzido, a gente tem economizado. Ó, 2017, 18 e 19, nós vamos economizar mais de um bilhão de reais para o Tesouro. Então, tem que ter tranquilidade, vamos trabalhar e a gente vai... Tranquilidade é meu nome do meio, presidente. Trabalhando e trabalhando e trabalhando. Mas, para contribuir ainda com vossa excelência, com a sua gestão, antes da sua gestão, eu já vi passagens para Brasília, o lugar para onde eu fui trabalhar pelo Estado, no exercício do mandato, na Câmara dos Deputados, por quatro mil reais. No gabinete, foram dispensados oitocentos e poucos, novecentos reais. Então, o senhor está promovendo uma economia. Agora, a imprensa, quando faz matéria, à luz do princípio da imparcialidade, ela ainda assim, gera nas pessoas um conteúdo, um juízo de valor, de que aquilo está errado. E eu tenho plena consciência de que eu exerci o meu dever, o que eu fui chamado para fazer aqui, por 43 mil e 99 eleitores deste Estado. Só para deixar esse registro, que a imprensa tenha o cuidado com a minha pessoa. Sr. Presidente, ainda falando sobre essa temática, da questão das viagens que os parlamentares fizeram, o problema não é a questão de dizer que nós viajamos, é como é colocado para a população. A imprensa é livre para vericular notícias na minha concepção verdadeiras, não comer as verdades deixando interpretações dúbias. Eu viajei, sim, para Nova Iorque, não viajei apenas para tratar da questão do feminicídio como bem suscitamente foi colocado. Fui participar da 60ª, 30ª sessão da ONU Mulheres. Nós estamos aqui nessa casa com sete CPNs em andamento, uma delas trata especificamente do feminicídio conduzida pela presidente, que é a nossa delegada deputada Marta Rocha. Temos discutido amplamente essa questão. Eu fico muito triste quando a imprensa coloca a questão de suicídio, homicídio, violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, como algo banal, desnecessário. É impossível se participar de discussões amplas sem participar dessa discussão. Nós não temos culpa se os encontros do ONU Mulheres é em Nova Iorque. Eu gostaria que a Rede Globo, a emissora Globo de televisão, sugerisse à ONU que esses encontros fossem num país bem pobre, bem miserável, que fosse feito numa tenda, porque mesmo assim eu estarei lá, independente de onde for. O que importa é a causa e a discussão, deputada enfermeira Regiane, deputada Marta Rocha. Não é frisado que nós estamos aqui discutindo coisas sérias e que ninguém está aqui viajando a passeio. Nós estamos em busca de discussões, de trocas de experiência para podermos ter uma maior clareza de políticas públicas de enfrentamento ao homicídio e à violência contra a mulher. Se isso incomoda, se matar mulheres e se incomoda deputados e deputadas aqui, dentro do exercício do seu mandato, é ser convidado. Eu fiz tudo no trâmite legal, senhor presidente. Está tudo lá no portal de transparência. Foi deliberado pela mesa, tudo legítimo. Inclusive, é uma viagem que eu não posso nem fazer, ah, eu quero ir, vou. É preciso de um convite oficial da ONU, da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Nós não estamos aqui brincando de fazer política. É prerrogativa do deputado fazer as viagens pernitentes ao mandato e a representação desta casa. Eu fui representando a Assembleia Legislativa com autorização da mesa diretora dessa casa. Então, é bom deixar bem claro isso. A imprensa precisa, veicular notícias verdadeiras e não meias verdades. Não me incomodo, não me incomodo que fale no meu nome. Eu digo uma coisa, vocês não verão a Tia Ju com os nomes nas páginas de jornais envolvidas em falcatrua, desvio de dinheiro ou desvio de conduta. Mas se precisar ir para o outro lado do mundo, defender a questão da mulher, do negro, a questão da infância e juventude, eu irei onde tiver que ir para trazer ideias e sugestões de políticas públicas efetivas. Doa a Rede Globo ou a quem doer. Muito obrigada. Deputada da enfermeira Regiane. Na realidade, eu tinha me inscrito para seguir a pauta e declarar meu voto ao projeto de lei 277A de 2019, de autoria da deputada Renata Souza, que inclui no calendário do Estado do Rio de Janeiro o dia das defensoras e dos defensores dos direitos humanos. Esse PL, no meu entendimento, é de fundamental importância, porque faz com que o Rio de Janeiro lembre que é importante nós defendermos aqueles que são minorias. E aqui na casa, senhor presidente, tem um grupo de pessoas que são realmente minorias. São os funcionários da empresa de limpeza que estão sem seu pagamento. Os funcionários estão até agora, as mulheres, até agora sem receber o vale-refeição e o vale-transporte. E já que a gente está falando aqui de economia da LERJ, que eu sei que vossa excelência está fazendo o seu trabalho e que a gente tem aqui dentro um trabalho efetivo de economia dentro da LERJ, a gente tem que chamar a atenção de uma empresa que foi licitada aqui dentro da LERJ e que não está cumprindo com as suas obrigações. Essa empresa tem que pagar, tem que pagar em dia e tem que pagar o vale-refeição e o vale-transporte para as pessoas poderem chegar aqui na LERJ. E isso não está acontecendo, senhor presidente. Então, parabenizar a deputada Renata por defender direitos humanos. Defender direitos humanos é defender o direito dos trabalhadores. E nós estamos aqui defendendo o direito dos trabalhadores e pedindo a vossa excelência que levante essa firma e que veja o que está acontecendo. E que se for o caso, rescinda esse contrato que está fazendo com que essas mulheres, esses trabalhadores sejam desrespeitados no seu direito básico de ter o seu pagamento em dia. Muito obrigada. Deixa eu esclarecer a questão, deputado enfermeiro. Primeiro que a Assembleia está em dia com a empresa. A empresa, o último processo que deu entrada, nós pagamos e tem uma decisão judicial que bloqueou 50% desse pagamento. Então, a empresa pagou o salário e a informação é que não pagou o vale-transporte e alimentação. Agora, essa empresa que está, ela está temporária porque nós cancelamos o contrato da maçã, maçã, salvo engano, o nome é esse. E nós já estamos pronto para homologar um pregão eletrônico que foi realizado. Nas próximas horas nós vamos estar homologando o pregão. Agora, a gente faz a licitação, a empresa apresenta as certidões e ela concorre no pregão eletrônico. Então, felizmente ou infelizmente, o resultado é esse. E aí a empresa depois tem problemas e acaba parando aqui. Essa empresa que a gente vai homologar, que nós vamos homologar, ela fez uma declaração que não é do mesmo grupo econômico da anterior ou da outra. Então, a gente tem procurado, ela tem uma declaração. Então, a gente tem procurado se cercar para que a gente não venha passar por isso, porque não é problema financeiro. A Assembleia, pelo contrário, nós vamos economizar esse ano em torno de 400 milhões de reais do nosso orçamento. Então, não é por conta de pagamento. A gente não tem nada atrasado. Deputado Alexandre. Senhor presidente, eu acho que eu devo ter sido o único deputado que subiu na tribuna para defender a questão da descentralização da verba, porque eu acho realmente que essa casa deve essa satisfação ao eleitor. Mas eu também defendo que o nosso bom salário, a gente recebe, sim, um bom salário, mas ele não deve ser usado para subsidiar o mandato. O deputado tem um salário bom, mas é para a subsistência da sua família e dele próprio. Então, essa verba, eu acho, sim, que ela é importante. Eu não fui citado na matéria, mas eu já adianto que eu utilizei parte da verba para ir a São Paulo. Tive uma reunião com o secretário de Segurança Pública lá em São Paulo e eu não usaria o meu dinheiro por conta disso. Foi uma viagem oficial que eu estava na função de parlamentar. eu cobro muito transparência dessa casa. Inclusive, eu estou esperando que o projeto de resolução lá do Eleomar seja pautado para que essa casa possa analisar a minha emenda que quer obrigar a Alerja a divulgar a lista de assessores com remuneração, com cargo que ocupa. Eu acho isso importante. Mas assim como eu cobro mais transparência da Alerja, eu acho que a gente está indo, sim, no caminho certo. Eu também cobro de outros órgãos. Então, eu queria deixar aqui, por exemplo, a minha crítica aos ofícios que foram publicados hoje no Diário Oficial do TJ, Ministério Público e Defensoria. A Defensoria respondeu o que foi questionado. O TJ simplesmente ignorou e mandou a gente procurar na internet. O MP respondeu, porém, respondeu incompleto. E a gente está estudando o que vai fazer a partir daí. E o que chama atenção é uma nota do Anselmo Góes aqui, dizendo que o corregedor do TJ mandou 30 juízes devolverem os valores que receberam em função de um mestrado. Agora, a gente tem que se chocar. Um milhão de reais para cada um. Isso é um absurdo. Isso é um assíntico dinheiro do contribuinte. Então, assim, eu acho, sim, que a imprensa tem o seu papel de tirar todo o agente político. O agente político inclui o Ministério Público e juízes, inclusive deputados e executivo. Eles têm, sim, a obrigação de nos tirar da zona de conforto, porque a gente administra dinheiro público. Mas eu acho que Tribunal de Justiça e Ministério Público tem que ser muito mais cobrado, porque eles não são tão transparentes quanto a gente. Muito obrigado. Obrigado. Deputado Chico e, em seguida, Jorge, vamos seguir a pauta. Senhor presidente, colegas deputados estaduais e deputadas, eu quero aqui saudar os funcionários da CEDAI, da nossa querida empresa CEDAI. Eu quero deixar registrado aqui, eu faço parte da base do governo, do governador Wilson Witzel, mas eu quero deixar aqui meu compromisso também em relação à CEDAI. Eu acabei de receber um dossiê pelo cumprimento do acordo coletivo de trabalho e manutenção da escala de trabalho vigente. Quero agradecer aqui o meu amigo lá do município de Macaé, o João Carlos, que faz parte do sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento do Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, e dizer que durante 40 anos a escala foi 24 por 72 horas e passou a ser de 12 por 36, ignorando o acordo coletivo de trabalho que está vigente entre 2018 e 2020. Eu peço a liderança do governo, o nosso amigo deputado Márcio Pacheco, que possamos levar essa reivindicação até o nosso governador Wilson Witzel, possamos abrir um canal de diálogo com o presidente da CEDAI, o doutor Hélio Cabral, para que possamos encontrar uma saída que respeite o acordo coletivo de trabalho assinado entre o sindicato e a empresa, que está em vigência entre o ano de 2018 e 2020. Era isso que eu tinha que falar e funcionários da CEDAI podem contar com o nosso apoio aqui na LERJ. Estado Jorge Felipe. Levantamento aqui da execução do orçamento do Estado do Rio de Janeiro, eu quero convidar a imprensa para também perguntar um a um as justificativas dos seguintes poderes que gastaram muito mais do que nós. O Ministério Público gastou o dobro em passagens do que a Assembleia, 111 mil reais até maio. A Defensoria Pública, 137 mil reais até maio. A Polícia Militar, 389 mil reais até maio. A Procuradoria Geral do Estado, 327 mil reais até maio. Os bombeiros, 101 mil reais até maio. A Assembleia gastou 52 mil reais em levantamento realizado pelo meu gabinete. Eu acho, aliás eu não acho não, eu tenho absoluta certeza que nós não somos o único poder a prestar contas com transparência à sociedade fluminense. Fica o convite ao nobre amigo, grande jornalista Pedro Figueiredo, que está ali atrás, para que esses levantamentos sejam justificadamente comprovados por cada poder ou órgão desse Estado. deputado Paul Bell. Obrigado, presidente. Eu queria aqui deixar registrado a presença do meu amigo, meu irmão, vereador de São Gonçalo, com mais de 3 mil votos naquela cidade, André da Clínica. Amigo, eu sei que lá é uma luta árdua, uma cidade abandonada pelo governo municipal, mas você pode contar, sabe que tem um braço forte aqui no governo do Estado e a gente está lá para lutar, para mudar a história daquele município. E deixar registrado também, presidente, que ontem minha esposa, deputada federal, major Fabiana, tomou posse como secretária estadual de vitimização e da pessoa com deficiência. Tenho certeza qual a capacidade dela, a força de vontade vai dar rumos diferentes para essas categorias tão sofridas, que é uma coisa inédita no Brasil, essa criação da Secretaria de Vitimização pelo governador Wilson. Então fica aqui registrado e parabéns para minha eterna amada esposa, major Fabiana, presidente. Vamos elevar essa patente. Anuncio, em segunda discussão, a redação do VECI, o terceiro dia para recebendo de emendas. Projeto de resolução 70A-2019, de autoridade do deputado Renato Cozolino, que modifica o quarto do artigo 13 do Regimento Interno da Assembleia. A presidência anuncia que o projeto recebeu sete emendas, esgotado do tempo regimental. Nós vamos retornar com esse PR e as comissões para aparecer em relação às emendas. Em segunda discussão, a redação do VECI, o terceiro dia para recebendo de emendas. Projeto de resolução 638A-2018, de autoria dos deputados, enfermeira Regiane, Leomar Coelho, Luiz Paulo, Paulo Ramos e Valdéia Carneiro, que altera a resolução 81097 do Regimento Interno da LERJ para dispor expediente inicial e final na forma que menciona. Parecidas das comissões de Constituição e Justiça, favorável com subemenda às emendas 1 e 2 e contrárias às emendas 3, 4, 5, 6 e 7. De normas internas e proporções externas, favorável às emendas 1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça e contrárias às emendas 3, 4, 5, 6 e 7. Na mesa diretora favorável, relatores do deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha e Chico Machado. Volta para o terceiro dia para recebendo de emendas. Em primeira discussão, o Valdé que não faz emenda e o líder faz, mas tudo bem, fazer o quê? Em primeira discussão, projeto de lei 597-2015, autoridade do deputado Flávio Seracini, Valdeca Carneiro, que institui sistema de estadual de bibliotecas escolares do Estado do Rio de Janeiro, SEB-RJ. Parecidas das comissões de Constituição e Justiça, pela condicionalidade com emenda. Educação favorável com a emenda da CCJ. Trabalho, legislação social, seguridade social, favorável com a emenda da CCJ. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com a emenda da CCJ. Relatores do deputado Rafael Pisciani, Conte Pittencourt, Mônica Francisco e Rodrigo Bacelar. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, parecida da CCJ com emenda. Senhor, de que aprova, Maricu, estão aprovados. A presidência chama os trabalhos à ordem. Nós não vamos votar o parecido da CCJ porque estou sendo informado que há três emendas. Retorno às comissões técnicas. Projeto de lei 1595 de 2016 tem emendas de minha autoria. Eu quero retirar as emendas, senhor presidente. A presidência agradece. Senhor presidente, sobre esse projeto que eu não emendei... 1595. O que eu não emendei, na comissão de redação, porque tem um erro de digitação, de digitação, no artigo... Sem problema, a gente corrige. Não, não, é porque, vossa excelência fala da faixa etária de 0 a 6 anos, 0 a 5 anos. É um erro de digitação, só isso. Anuncia o projeto de lei 1595 de 2016, de autoria do deputado André Ceciliano, que institui o programa de estímulo à qualificação dos profissionais da educação infantil no Estado do Rio de Janeiro. Presidência das Comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade. De assunto da criança, adolescente e do idoso, favorável. De educação, favorável. De assunto da criança, adolescente e do idoso, favorável. Educação, favorável. Trabalho, legislação social, seguridade social, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Tia Ju, Conte Bittencourt, Mônica Francisco e Rodrigo Bacelar. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrar a discussão com a correção levantada pelo deputado Valdé Carneiro, de 3 a 5 anos. Os senhores que aprovam o ministro como estão. De 0 a 5, perdão. De 0 a 5, os senhores que aprovam o ministro como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. E a presidência agradece ao líder do governo, deputado Márcio Pacheco. Projeto de lei 2078-2016, de autoridade do deputado Marcos Miller. Dispõe sobre a criação da carteira de informação do paciente diabético, onde constará detalhes de sua patologia, medicações utilizadas e recomendações para o tratamento de urgência e emergência. Aparecente das comissões de concessão, justiça pela condicionalidade, saúde favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputado Carlos Mink, doutor Del Dalto e Márcio Pacheco. Em discussão, não haveria ninguém queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam o ministro como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Anuncio o projeto de lei 2510-2017, de autoridade do deputado Benedito Alves, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do surdo olímpico. Aparecente das comissões de concessão, justiça pela juridicidade, da pessoa com deficiência, favorável. Esporte e lazer favorável. Relatores, deputado Chiquinho da Mangueira, Márcio Pacheco e Chiquinho da Mangueira. Em discussão, não haveria ninguém queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a discussão, estão aprovados em primeira, retornem em segunda discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Valdeck. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Eu estou fazendo aqui uma questão de ordem, sobre o projeto 597, de 2015, de autoria do deputado Flávio Serafini, de minha autoria, que institui o sistema estadual de bibliotecas escolares do Rio de Janeiro. Vossa Excelência é autor das três emendas. Ele está em primeira discussão. Mas nós já combinamos e aprovamos hoje na Comissão de Educação que faremos uma audiência pública na Comissão de Educação em parceria com a Frente Parlamentar em Defesa das Bibliotecas para discutir o projeto. Inclusive, deputado Márcio, esse é o tema da audiência. Então, eu queria pedir à Vossa Excelência, se for possível, se Vossa Excelência pudesse retirar essas emendas, porque vai ter audiência pública, o projeto só voltará depois da audiência e as suas emendas, o conteúdo delas, será discutido na nossa audiência pública, se for, estiver ao alcance de Vossa Excelência, é claro. Questão de ordem, Sr. Presidente. Deputado Márcio Bacheco. Se Vossa Excelência, sim, permitir e puder, chame os trabalhos à ordem, eu vou acolher o pedido do deputado Valdeck, retiro as emendas, Vossa Excelência coloca em votação em primeira, acolhendo e levamos para a audiência pública e depois amadurecemos em segunda discussão. Presidente, chama os trabalhos à ordem, retorna. Ao PL 597-2015, autorito do deputado Flávio Serafini e Valdeck Carneiro, que institui o sistema estadual de bibliotecas escolares no estado do Rio de Janeiro. CBRJ. Aparecente das comissões de Constituição, distinta pela constitucionalidade com emenda. As demais comissões acompanharam a CCJ com emenda. Então, em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, senhores que aprovam, a análise que não estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado, senhores que aprovam, a análise que não estão aprovados. Vai redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Projeto de lei 3630-2017, da autoridade da deputada Zeidan. Dispõe sobre a declaração como patrimônio histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro, do complexo cultural Fazenda Machadinha, localizado na cidade de Kissamã. Aparecente das comissões de Constituição, distinta pela constitucionalidade com emenda de cultura favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relatório do deputado André Lazzaroni, Anderson Nogueira e Gustavo Tutuca. Em discussão. Não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. Presidente, quanto ao projeto de lei 597-2015, eu também protocolei uma emenda. Então, a presidência vai se certificar aqui. Obrigado. Em votação, parecida a comissão de Constituição e Justiça ao PL 3630-2017. Senhores que aprovam, mas estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, mas estão aprovados. Vai redação do vencido para a segunda discussão. Senhor presidente, a questão de ordem. Eu, na verdade, tinha sido alertado no primeiro momento, que era aqui me retificar a minha questão de ordem. Conversei com o deputado Márcio Pacheco, mas, de fato, deputado Renan Ferreirinha e Márcio Gualberto têm emendas. São boas ideias. Como a gente vai fazer uma audiência pública específica sobre o projeto, eu queria estender o pedido que fiz aos dois deputados, se eles puderem. E o conteúdo dessas emendas serão levados para a audiência pública. Apenas isso. Deputado Valdeck, a presidência em confiança, Vossa Excelência, com a quescença do deputado Márcio Pacheco, a gente votou para votar. Logicamente, agora, eu me certifiquei e pedi aqui as emendas. Deputado Renan e deputado Márcio. Márcio e Renan, a gente pede, faz um apelo se é possível discutir essa possibilidade das emendas na segunda discussão e que vocês também possam participar da audiência pública. Pode ser, deputado? Exatamente. Senhor presidente, comecei aqui com o deputado Valdeck. A gente, quando eu ouvi, eu até tomei um susto e fui falar com ele sobre isso, mas por mim, tranquilo, desde que vai ter uma audiência pública para se discutir, a emenda é realmente construtiva para que a gente possa ter uma melhor definição do que significa essa biblioteca. Então, com esse entendimento, eu retiro a emenda e a gente faz audiência pública nesse sentido. Ok. anuncio o projeto de lei 4167 de 2018 de atuação do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana estadual da festa Arraial de Ajuda. Arraial de... Arraial de Ajuda. Parecidos das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade e cultura favorável de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relatou os deputados Felipe Soares, Carlos Macedo. E Carlos Macedo. A presidência chama atenção dos senhores deputados. O texto aqui é Arraial de Judá. Então, não é de ajuda. Nem da ajuda. É Judá. Em discussão. Nós vêm aqui queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam. Apenas como estão. Aprovada em primeira, retorna em segunda. Em votação, discussão única, indicação legislativa 07-2019, de autoridade do deputado Renato Saca. Solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, dispondo a alterar a lei 880, de 25 de julho de 85, o Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Parecidos das comissões de indicação legislativa, favorável. Novo parecer a emenda de plenário da comissão de indicação legislativa, contrário. Relatores do deputado Felipe Paul Bel e Felipe Paul Bel. Em votação, parecer da comissão de indicação. Os senhores que aprovam, a menina que estão rejeitado. Em votação, o projeto, a indicação legislativa original. Os senhores que aprovam, a menina que estão aprovado, vai a publicação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, só fazer um convite a todos os deputados e deputadas, que na sexta-feira agora, aqui no auditório Barbosa Lima Sobrinho, às 14 horas, vai ser apresentado o documento base do Congresso Estadual de Educação. Esse é o documento que vai dar origem aos debates do Congresso e que depois vai se tornar uma mensagem do Executivo para que a gente vote aqui nessa casa. Então, é um documento duplamente importante, traz o acúmulo da discussão nos municípios, nos encontros intermunicipais, vai subsidiar o Congresso Estadual de Educação que vai acontecer no final do mês e depois vai virar um projeto de lei para que a gente aprecie. Então, é muito importante os deputados que puderem participar, 14 horas, aqui no plenário da LERJ, vai ser apresentado o documento pela Comissão Organizadora do Congresso Estadual. Essa apresentação vai ser sexta-feira agora, às 14 horas, e o Congresso vai ser nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro. anuncio em discussão única projeto de resolução 144 2019 do ator de deputado Eleomar Coelho e Valdeque Carneiro e concede medalha a Tiradentes respectivo diploma ao Clube do Samba. Parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favorável. Relator deputado Márcio Pacheco. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam com eles como estão, aprovado, vai a publicação. Abstenção do novo, senhor presidente. Vai a promulgação. Abstenção do novo. Projeto de resolução 145 de 2019 do ator de deputado Eleomar Coelho, concede medalha a Tiradentes respectivo diploma ao grupo de corteiros Natalino da Costa Feijó. 6RJ. Parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favorável. Relator deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam com eles como estão, aprovado, vai a promulgação. Projeto de resolução 121 de 2019 do ator de deputado subterente Bernardo, concede a medalha Tiradentes respectivo diploma ao senhor Matheus Baixo de Assis, cabo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favorável. Relator deputado Alexandre Freitas. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam. A resolução aprovada vai a promulgação com voto de abstenção do novo do deputado Luiz Paulo Renata. Anuncio, indicação de voto, senhor presidente. Para declaração de voto, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, eu quero declarar meu voto contrário a essa indicação legislativa, o voto contrário da bancada do PSOL. Sem dúvida nenhuma, a questão do uso abusivo de droga é uma questão que tem que ter tratamento, tem que ter políticas públicas que sejam capazes de enfrentar esse problema, mas esse problema tem que ser enfrentado dentro do conjunto das políticas de saúde, especificamente, dentro do conjunto das políticas de saúde mental. No início do ano, o governador Wilson Witzel fez uma reforma administrativa, reincorporou a política voltada para a dependência química dentro do âmbito da Secretaria de Saúde com uma subsecretaria específica sobre o tema e esse nos parece ser o melhor formato tanto do ponto de vista do pensar a política pública quanto do ponto de vista de enfrentar a questão das drogas. é fundamental que isso seja enfrentado como uma questão de saúde, mais especificamente da saúde pública. Quando a gente desassocia a questão do enfrentamento ao uso abusivo de álcool e outras drogas da saúde pública, a gente abre espaço para diversas ações que não têm embasamento científico, que não têm que balizar a realização de políticas públicas. Então, o nosso voto é contrário porque a gente defende a estrutura onde as políticas de prevenção, de tratamento ao uso abusivo de álcool e outras drogas esteja ligado às políticas de saúde. para a declaração. Estão votando contra também a indicação do deputado Daniel Lebrelon, deputado enfermeira Rejane e Luiz Paulo. Não é essa? Contra não, presidente. Não é essa que a vossa excelência acabou de declarar, deputado Flávio? É, é a 54. É a indicação legislativa. Sim. Está se abstendo o novo ou não? 54. Para declarar também. Contrário, deputado novo. Deputado Carlos Mink que não é tão novo, mas não é bobo. Acompanho também esse voto de ser uma política integrada com saúde e educação e não uma secretaria à parte, entendendo as boas razões do deputado Daniel Lebrelon, sem dúvida, mas não é adequado isolar esse tema dos demais. Tem razão o deputado Serafine. Fala em nome da bancada do PSB, deputado Carlos Mink contrário. Deputado Márcio Galberto. A bancada do PSL vota favorável ao projeto. A indicação legislativa. É a indicação ou a declaração de voto? Indicação legislativa, estamos no momento de declaração de voto. Eu gostaria de declarar meu voto. Por favor. Eu sei da intenção do nobre deputado que é acolher as pessoas que estão em situação de dependência de drogas, porém, uma nova secretaria iria inchar ainda mais a máquina pública. Esse trabalho de acolhimento pode ser feito tranquilamente ou pela secretaria de vitimização ou então pela secretaria de saúde. Enfim, a gente não enxerga como razoável criar mais um órgão, mais um secretário com toda a estrutura burocrática que gira em torno de uma secretaria para essa função. Ela pode ser acolhida por outras com a maior tranquilidade. Deputado autor Daniel Librelon e em seguida deputado enfermeira. Presidente, eu quero agradecer a todos que pronunciaram de uma forma favorável essa indicação, até porque eu conheço bem o trabalho do Bruno Marini que é o subsecretário do combate às drogas e essa indicação ela veio por meio do quadro que o nosso estado ele vem passando como o país em si. Nós sabemos que existem em si várias situações a serem aqui priorizadas, não estou extinguindo ou até mesmo tirando de pauta a situação da Secretaria da Saúde, mas é para dar visibilidade a algo que cresce no estado do Rio de Janeiro, tem obtido várias pessoas em receber situações em um olhar com mais critério, um olhar com mais cuidado, porque isso não é questão só de saúde, mas também familiar, porque isso tem destruído vidas, tem destruído famílias e essa indicação ela não veio apenas aclamar pela pessoa do Librelon e sim de alguns parlamentares que aqui estão e da sociedade que tem sido vítima dessa substância tão devastadora. Obrigado, presidente. Deputado da enfermeira Regiane, em seguida deputado do Filipe Obel. Senhor presidente, a questão das drogas, da dependência química, ela é uma questão muito profunda, é uma questão que merece todo o respeito dessa casa em relação a qualquer iniciativa que diga respeito a tratamento, diga respeito a uma forma de atuação. No entanto, senhor presidente, todos nós sabemos que o Estado do Rio de Janeiro está passando por uma situação muito difícil. O Estado do Rio de Janeiro está sobre o regime fiscal muito difícil e essa proposta todos nós sabemos que a criação de mais uma secretaria envolve a criação de cargos, envolve a criação de despesas e nós não podemos nesse momento aceitar que uma política que é fundamental para a saúde, para a assistência social, tenha que pespassar pela questão de criação de cargos onde a questão financeira é que está sendo colocada em pauta. Então, é necessário que o governador e vários deputados que fizeram essa proposta tenham a consciência de que o que nós queremos é que o Rio de Janeiro cresça, o que nós queremos é que o Rio de Janeiro saia dessa situação de penúria, mas não criando outras secretarias, não criando cargos que venham a beneficiar talvez politicamente intenções para campanhas políticas que venham a acontecer agora no futuro. Então, o PCdoB é terminantemente contra a criação de mais uma secretaria que envolva gasto para o governo, que envolva questão financeira e não com o interesse de realmente cuidar dessas pessoas que poderiam estar pensando e propondo um trabalho em conjunto com secretaria de assistência social, com secretarias de saúde, com trabalho que realmente fosse efetivo, com propostas efetivas para que a gente solucionasse esse problema. Deputado Filipe Alberto. Presidente, como relator, optei por ser favorável à indicação legislativa do meu amigo deputado Daniel, na criação da Secretaria de Dependência Química, porque visa coibir e dificultar o uso de drogas pelos jovens, pelas crianças, pelas pessoas, diferente do que o lado de lá, ou melhor, desse braço aqui da esquerda prega, que é facilitar. Por eles, hoje, iam legalizar as drogas, mas nós somos contra, Daniel. Por isso, eu votei e relatei favorável à indicação. Por mais que nós tenhamos uma despesa ou outra, mas é um problema que assola as melhores famílias, hoje, que são as drogas. E, de antemão, eu queria que parabenizar o governador Wilson, que deu um tapa na esquerda sem mão, acabando com o maconhaço que estava marcado no estado do Rio de Janeiro. E também não me causa estranheza, porque, alguns meses atrás, um deputado do PSOL falou que onde existe cracolândia não tem que haver incursão policial. Tem que haver o quê? Porque da mesma cracolândia, da mesma pessoa que tira o direito de ir e vir da população de bem, surgiu aquele morador de rua entorpecido e esfaqueou e tirou vidas. Tudo em virtude, tudo consequência das drogas. Daniel, então, parabéns pela sua indicação. Quantos projetos tiverem em relação a acabar, a diminuir o uso e os vagabundos, você pode contar com o apoio da bancada do PSL. Sem mais, presidente. Senhor presidente, registrar o meu voto contrário em indicação 54 de 2019. Obrigado. Pela ordem, presidente. Deputado Daniel. Presidente, é só título de informação, quando a deputada colocou a criação de novos cargos, no caso, a secretaria já existe, no caso, ela está como subsecretaria ligada à Secretaria da Saúde. Então, os cargos já existem, o presidente já existe, nós só precisaríamos que o governador, através dessa indicação, colocasse como uma secretaria permanente para olhar com olhar de mais carinho a esta situação. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Não é sobre o tema, né? É sobre o tema. Já falou, vossa excelência. Não, por isso que é pela ordem, não é declaração de voto, sabe que foi citado que a bancada do PSOL estimula o consumo de drogas, isso é uma mentira, e é uma mentira tão grande que se existe hoje no estado do Rio de Janeiro uma referência orçamentária para fortalecer as políticas de saúde mental foi porque eu tomei a iniciativa de incluir no Fundo Estadual de Combate à Pobreza uma rubrica para fortalecer os CAPS-ADs, os CAPS-3, as unidades de acolhimento, os consultórios de rua, porque a gente tem defendido o fortalecimento das políticas de saúde mental. Infelizmente, o prefeito Marcelo Crivella, desde que assumiu a prefeitura, cortou 30% do orçamento da saúde mental. e hoje no estado do Rio de Janeiro tem 30 CAPS habilitados, 15 só na cidade do Rio de Janeiro, que por estarem habilitados já deveriam estar recebendo recursos do governo federal, mas o Ministério da Saúde não está repassando. Esse ano o governo Bolsonaro já deixou de repassar mais de 15 milhões para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, para outras prefeituras do estado que deveriam ser encaminhadas para a rede de atenção psicossocial. Então fica a dica para o deputado do PSL que se diz contrário ao uso de drogas, de cobrar do presidente da república que faça chegar aqui no Rio o dinheiro da rede de atenção psicossocial que já está habilitada no Ministério da Saúde, mas que o Ministério da Saúde não repassa. 15 milhões. Fica a dica para o PSL. Presidente... Deputado Bagueira. Só para garantir e ratificar aqui meu voto, sim, pela matéria, uma vez que é uma matéria que realmente precisa um pouco mais de atenção. Ela precisa de um certo destaque. É um assunto que afringe não só a saúde, mas o convívio social, afringe a segurança pública. Então ela é muito maior do que está especificamente ligada a uma secretaria. Eu acho que ela precisa ter independência, ela precisa ter autonomia para que possa ela por si só fazer as discussões necessárias. Seja no usuário, seja na prevenção, seja de uma forma qual for, mas que em cima dela ela possa fazer as discussões dela com as suas raízes para fundar. Volto a dizer, seja na hora do tratamento, seja no tratamento psiquiátrico, seja na prevenção, seja na discussão da estrutura familiar, seja na importância da fé e da religião para que possa ter essas discussões na hora do seu tratamento, a inserção da família na discussão. Então eu acho de suma importância a criação dessa secretaria, uma vez que ela já existe numa função de sub. Então é fundamental que ela tenha um destaque no governo e olhar com mais responsabilidade. Anuncio Indicação Legislativa 57 de 2019 de autoria e deputada Giovanni Ratinho. Solicita ao excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro, doutor Wilson Wittson, o envio de mensagens dispondo sobre a criação do Colégio Militar, Colégio da Polícia Militar, CPM, nas instalações da Escola Pública Estadual Existente no bairro Éden, São João de Miniti. Aparecida a comissão de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Felipe Paul Bell. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam. Nesse comissão, aprovada vai a publicação. Indicação Legislativa 59 de 2019 de autoria do deputado Brazão, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagem dispondo sobre a concessão de bolsas de estudo aos alunos excedentes da rede pública estadual para a primeira, segunda, terceira sede do ensino médio regular. Aparecida a comissão de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Felipe Paul Bell. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Requerimento número 78 de 2019 de autoria do deputado Capitão Nelson, que requer sessão do plenário Barbosa Lima Sobrinho para a realização de sessão solene para a entrega de medalha tiradente e o respectivo diploma ao excelentíssimo senhor João Guilherme Marra, coronel PM, dentista, diretor da Diretoria Geral de Odontologia. Aparecida a mesa diretora favorável, relator, deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, dos senhores que aprovam nisso, não estão aprovados. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Não, eu só gostaria de registrar que hoje, aqui na LERJ, a gente recebeu um projeto chamado Eu Apoio a Voz do Adolescente. Na verdade, são adolescentes que estão cumprindo medidas sócio-educativas e aqui nesse plenário estiveram presentes os pais desses adolescentes, para a gente é fundamental que a LERJ abra suas portas para esse debate, para o debate, inclusive, que faremos em breve, deputada Mônica e deputada Dani Monteiro, são autoras de um projeto de lei sobre aprendizagem e, inclusive, vou ser coautora também desse projeto, mas que eu acho que é fundamental nessa construção de jovens aprendiz, e aí esse projeto já protocolado na casa apresenta 10% de reserva de vaga para jovens em situação de incumprimento de medidas sócio-educativo. Se Dani Monteiro quiser complementar aqui minha fala, eu acho que é importante e essencial porque a gente não tem que perseguir a nossa juventude, a nossa juventude precisa de oportunidades e essa casa tem que ter responsabilidade sobre isso. Muito obrigada. Anuncio requerimento número 77 de 2019 de autoridade do deputado do capitão Nelson, que requer a sessão plenária Barbosa Lima Sobrinho para a realização de sessão solene para a entrega de medalha tiradente e o respectivo diploma ao excelentíssimo do senhor Carlos Eduardo da Silva Monteiro, major PM subcomandante de operacional do BOP PEMERJ. Parecida a mesa diretora favorável ao relator do deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que querendo discutir, encerra a discussão, em votação. Os senhores que aprovam eles como estão aprovados somente. Pela ordem, senhor presidente. Eu queria só registrar a presença do vereador Milton César do município de Macaé que hoje nos visita aqui no plenário da LERJ. Muito obrigado. Deputado Flávio Serafim pede para registrar voto contrário à indicação legislativa número 57 de 2019. Requerimento 80 de 2019 da autoridade do deputado Luiz Paulo, que requer a sessão do plenário Barbosa Lima Sobrinho para a realização de sessão solene em comemoração aos 130 anos da proclamação da república. Aparecida a mesa diretora favorável ao relator deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerra a discussão, em votação, os senhores que aprovam eles como estão. Aprovado. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 132-2019 a nova de autoridade do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a utilização de vidros nas faces externas das edificações de modo a não causar dano à ave e fauna. Aparecida a comissão de coerção de justiça pela condicionalidade com emendas. Político urbano, habitação, assunto fundiário, favorável com as emendas da CCJ. Defesa do meio ambiente, favorável com emenda. de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com as emendas da CCJ. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Jorge Felipe Neto, Zeidão e Rodrigo Amorim. Pedendo de parecês as comissões de justiça, de política urbana, habitação, assuntos fundiários, defesa do meio ambiente, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, às emendas de plenário. Para emitir parecês pela CCJ, às emendas de plenário, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer é favorável às emendas 1, 2 e 3, prejudicada a emenda número 4 pela emenda número 1. Então é favorável às emendas 1, 2 e 3, prejudicada a emenda 4 pela emenda número 1. Esse é o voto. Pela comissão de política urbana, habitação, assunto fundiário, deputada Zeidã Lula, deputado Márcio Canella, deputada Dani Monteiro, acompanha a CCJ. Pela comissão de defesa do meio ambiente, deputado Tiago Pampolha, acompanha o relator. CCJ. Pela comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Bacelar, deputado Márcio Pacheco. Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. doutor o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão. Em votação, atenção, senhores deputados, tem emendas da comissão CCJ e da comissão de meio ambiente. Emenda. Então, em votação, o parecer da comissão de condição de justiça com emendas, senhores que aprovam a licença como estão, aprovado. Em votação, o parecer da comissão de meio ambiente com emenda, senhores que aprovam a licença como estão, aprovado. Em votação, o parecer da CCJ às emendas de plenário, favorável 1, 2 e 3, prejudicada 4, com a aprovação da emenda número 1. Senhores que aprovam a licença como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado, os senhores que aprovam a licença como estão, aprovado. Vai redação do vencido para a segunda discussão com voto contrário do Chicão, do Novo, do Alexandre, Márcio Gualberto. Incluído na ordem do dia de acordo com o primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão, antes, porém, deputado Samuel Malafaia. Senhor presidente, me parece que, me parece, tenho certeza que já tem lei sobre esse assunto. A lei 8, 8.014 de 2018 trata da possibilidade do cartão de débito. Eu, inclusive, tenho um projeto similar que foi, ele foi anexado a essa lei. Agora, eu acho que... A presidência... Só um instantinho, presidente. Eu acho que a deputada, ela tem que, a Comissão de Constituição e Justiça, tem que dar pela prejudicabilidade de ela fazer uma emenda na lei existente. A presidência vai acatar a questão de ordem de vossa excelência e vai remeter para a CCJ. Questão de ordem, Não, olha só. Ele fez uma questão de ordem e já existe uma lei que trata do assunto. Então, é verdade. Ele teve um projeto parecido que foi prejudicado. Então, eu estou retirando o projeto, remetendo a CCJ. Pode ser? Deputada Lucinha. Pelo lado, presidente. Eu acho que o projeto de lei que foi aprovado, que é uma lei que é do deputado Samuel Malafaia, fala de crédito, não fala de débito. Fala de débito, não fala de crédito. Perdão, fala de débito, não fala de crédito. Eu conversando aqui com o Chicão, o Chicão falou sim, temos que colocar também outros de aplicativo. Eu me concordo. A gente pode até voltar com esse mesmo PL, desde que o parecer conserte, faça a emenda ao projeto, a lei, perdão, faça a emenda, faça na emenda alteração da lei. Pode ser, porque ainda falta o parecer da CCJ, transporte, economia. Se o deputado Samuel Malafaia aceitar, a gente pode chamar os trabalhos à ordem e a CCJ... Para poder definir essa questão, que a gente quer que o usuário possa pagar e que é crédito. faz esse acerto, esse conserto. Pode ser, deputado Samuel? Não pode manter. A CCJ vai modificar a emenda do PL, para a rainha da... Remetendo... Rainha da Zona Oeste. Para a rainha da Zona Oeste, o que a gente não faz? Agora, só que tem uma lei, tá? É isso, ele remete a lei, vai remeter a lei. Não pode ser o meu projeto remetendo, eu não entendo isso. Pode ser. Diversas vezes aqui nessa casa, eu cansei de assistir isso. Apresento o projeto alterando a lei anterior, cansei de ver isso aqui na casa. Não, mas é para alterar a lei. Meu querido, não tem problema nenhum, só que tem que ter clareza. Até porque, quando o Chicão me apresentou a proposta que ele vai apresentar em segundo, eu concordei com ele, que pode ter outro tipo de aplicativo também para fazer a cobrança na praça de pedágio para quem quer pagar em crédito ou débito. Só que nós temos que chegar aqui a um consenso. Consenso qual é? Pode fazer a alteração na lei ou não? Isso já está ultrapassado, deputado. A gente já conseguiu do deputado Samuel que ele vai retirar a questão de ordem e vamos fazer a correção. Então, a presidência chama o deputado Márcio Pacheco para emitir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, exatamente. O projeto, o parecer é pela constitucionalidade com emendas. emenda modificativa número 1. Altera a lei número 8014 de 29 de junho de 2018 que dispõe sobre a aceitação pelas concessionárias de serviço público do pagamento de tarifa por meio de cartão de débito e da outras providências. Emenda modificativa número 2. Modifica-se o artigo 1º do projeto de lei número 116 de 2019 passa a ter a seguinte redação. Fica alterado o artigo 1º da lei 8014 de 29 de junho de 2019 que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º Ficam as concessionárias de serviço público do Estado do Rio de Janeiro obrigadas a aceitar em todas as bilheterias disponibilizadas o pagamento da tarifa por meio de cartão de débito e crédito bancário. emenda supressiva número 3 suprima-se o artigo 2º do projeto de lei 116 de 2019 emenda supressiva número 4 suprima-se o artigo 3º do projeto de lei 116 de 2019 emenda aditiva número 5 adicione-se onde couber um artigo do projeto de lei 116 de 2019 com a seguinte redação. Artigo modifica-se a emenda da lei 8014 de 29 de junho de 2019 que passa a vigorar com a seguinte redação. dispõe sobre a aceitação pelas concessionárias de serviço público do pagamento de tarifa por meio de cartão de débito e crédito bancário. Sim, diante de exposto meu parecer é este constitucionalidade com emendas. Pela comissão de transporte deputado Dionísio Lins deputado Dionísio Lins deputado da enfermeira Rejane deputado senhor presidente pela ordem aqui é uma a emenda aditiva dispõe sobre a aceitação porque deixa eu explico a vossa excelência a emenda dispõe sobre a aceitação porque o artigo primeiro diz ficam obrigadas as concessionárias de serviço público quando você na emenda dispõe sobre o serviço e no artigo primeiro você diz claramente que elas são obrigadas a aceitar então a emenda não há problema em a lei que me subspõe apoia o substitutivo senhor presidente pela comissão de economia deputado Renan Ferreirinho senhor presidente explicando a situação aqui via comissão de economia especialmente deputado Chico Bolhões a gente conversou sobre as iniciativas que tinham nesse projeto para que pelo menos uma cabine tivesse mas aí já teve aqui pelo deputado Márcio Pacheco no seu parecido CCJ que todos oferecessem e o que a gente gostaria de acrescentar nesse projeto é no artigo primeiro também outros meios de pagamento que é uma emenda do deputado Chicão que traz por exemplo relacionados a boleto QR code aplicativo alguma questão para isso mas para poder o projeto avançar com isso o deputado Chicão está tirando a gente está incluindo isso via comissão de economia para levantar esse debate então é favorável com a emenda acrescentando essa questão de outro meio e se a gente volta na segunda discussão prejudicado então as emendas eu estou retirando então a emenda prejudicado as emendas do presidente com os pareceres emitidos em discussão não haveria que querer discutir em votação parecer da CCJ com emenda senhores que aprovam isso não estão aprovadas em votação parecer da comissão de economia e indústria e comércio com emenda senhores que aprovam isso não estão aprovadas em votação projeto assim emendado senhores que aprovam isso não estão aprovadas vai a redação do vencido para a segunda discussão questão de ordem deputado Valdeque Carneiro débito eu acho que a ideia da deputada Lucinha colocando também o cartão de crédito vai causar alguns problemas porque o cartão de crédito tem que se verificar eu não sei como vai ser resolvido o pior é que as concessionárias elas fazem um preço elas disputam um preço e na cobrança do caso dos cartões com cartão de crédito principalmente o que tem que se pagar para o banco não está previsto lá no preço contratado mas é um bom projeto essas dificuldades depois terão que ser suplantadas votei favorável pela ordem deputada Mônica Francisco senhora presidenta primeiro dizer da alegria de vê-la sentada nessa cadeira e espero que essa seja uma recorrência nessa casa não subestimando a presença do nosso querido presidente mas que futuramente a gente possa ver mulheres sentadas na presidência dessa casa maravilha muito bom vê-la aí mas eu faço uso do microfone primeiro para mencionar os 13 anos da lei Maria da Penha e dizer que essa lei foi importante no avanço contra a violência contra as mulheres sabendo que temos muitos desafios ainda a vencer mas importante reiterar o aniversário dessa lei tão importante no dia em que recebemos na CPI do feminicídio presidida pela deputada Marta Rocha nessa manhã e numa indicação do nosso mandato mulheres deficientes surdas e deficientes físicas para relatar a dificuldade nas suas denúncias ou nas situações de violência que viveram então mencionar os 13 anos da lei Maria da Penha e do quanto nós precisamos ainda avançar nesse sentido em defesa da vida das mulheres em segundo e não menos importante fazer menção da presença dos funcionários da CEDAI que aqui estão cadê os funcionários da CEDAI ocupando a galeria buscando o apoio dessa casa para a manutenção do acordo da jornada de trabalho para que a gente possa ter um carinho principalmente a presidência dessa casa na discussão não só com o presidente da CEDAI mas com o governo para que tenha sensibilidade ao tratar de uma concessionária tão importante que tem uma história tão irrelevante para o estado do Rio de Janeiro em que a gente defende que esse acordo que essa luta dos trabalhadores e trabalhadoras seja respeitada e respeitada pelo bem da população fluminense e por fim presidenta mencionar que essa casa precisa se sensibilizar com a situação dos funcionários e funcionárias terceirizados que limpam essa casa que cuidam da manutenção dessa casa que é patrimônio da sociedade brasileira e da sociedade fluminense então dizer que a gente precisa se sensibilizar com a situação a casa sempre que nós falamos com o presidente André Siciliano ele nos diz fizemos o repasse mas não é só fazer o repasse nós precisamos fiscalizar e precisamos pressionar para que as empresas possam cumprir porque são mulheres na sua maioria que estão com constrangimento é impossível que nenhum deputado deputado funcionário dessa casa não se sinta constrangido e constrangida ao entrar e ver as funcionárias na porta lutando pelo seu direito à existência e à sobrevivência então deixar aqui nesse pela ordem esses três pontos importantes nessa tarde muito obrigado deputada Mônica com relação aos trabalhadores da CEDAI sejam sempre muito bem vindos a essa casa a casa do povo e a casa de vocês reivindicação legítima de vocês gostaria de com relação aos terceirizados os servidores terceirizados dessa casa já foi levada à presidência inclusive eu acho que a gente nós enquanto deputados aqui sensibilizados com essa questão que o trabalhador ele é digno do seu salário podíamos ver uma mobilização aí em conjunto para que essa empresa que ganhou a licitação pague aos seus funcionários já que a Assembleia Legislativa está fazendo repasse se ela tem problemas financeiros ou outros problemas que resolva mas dê o que é direito dos trabalhadores a primeira deputada Lucinha que já havia pedido a questão de ordem depois o deputado Valdeque Carneiro e o deputado Flávio Serafim primeiro queria agradecer a todas as deputadas que estão aqui na casa para homenagear a nossa presidente agora nesse momento a deputada Tia Ju fica muito bem nessa mesa como presidenta um dia quem sabe vamos conseguir eleger uma deputada para a presidência dessa casa mas queria dizer que eu estou muito feliz vossa excelência também é coautora deputada Regina que teve a ideia nós temos conversado sobre isso foi dado entrada hoje a emenda modificativa a lei 5.502 de 15 de julho de 2019 que dispõe sobre a substituição e recolhimento de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais localizados no âmbito do estado do Rio de Janeiro como forma de colocar a disposição do ciclo de reciclagem e a proteção ao meio ambiente do Fluminense então nós fizemos uma emenda vossa excelência também participou no artigo primeiro modifica-se o parágrafo segundo do artigo segundo da lei 5.502 de 15 de julho de 2019 que passa a ter a seguinte redação eu gostei de muita atenção dos novos deputados ninguém é que todo mundo aqui é favorável ao meio ambiente só que nós não podemos ser favoráveis e botar a mão no bolso do trabalhador então eu deputada Regiane a deputada Tia Ju acho que uma grande maioria dos deputados também falaram muito sobre essa questão então nós estamos apresentando no parágrafo segundo a alteração do artigo as sacolas ou sacos plásticos reutilizáveis retornáveis de que fala o capte acima serão distribuídas gratuitamente porque todo mundo quer continuar zelando pelo meio ambiente que é muito importante mas nós não podemos colocar isso na conta do trabalhador tá certo o que está acontecendo hoje é uma disparidade primeiro que as sacolas são super vagabundas terceira a população tem que pagar pelas sacolas e eu não acho justo porque ninguém mexe ninguém mexe no empresário mas quer mexer no bolso do trabalhador então eu gostaria de deixar bem claro passar aqui para a Regiane para a Regiane também falar esse respeito que nós não vamos aceitar isso nós vamos alterar a lei supermercados empresários quer dizer que banquem as sacolas descartáveis quer dizer que banquem as sacolas ecológicas não o trabalhador e hoje está dando muita confusão no supermercado principalmente no supermercado da periferia não digo na zona sul não mas da periferia sim porque primeiro o senhor sabe disso deputado Valdeck que a população mais carente ela utiliza a sacola para colocar o que? o seu lixo hoje a quantidade de lixo que você vê no entorno da periferia da nossa cidade e de outros municípios aumentou muito por quê? porque não tem mais e outra coisa as sacolas que são vendidas para os clientes nós já somos clientes nós já pagamos o valor dessa sacola nos produtos empresário nunca fez favor para a população não ele sempre cobra e cobra caro eu achei um absurdo na época quando foi votado essa lei e eu rebati essa questão aqui então hoje eu estou aqui reafirmando junto com a deputada Rejane Tia Ju de que nós não vamos aceitar e vamos pedir aos nossos pais para votar favoravelmente a essa emenda para que possa ser feita a distribuição da sacola gratuitamente Rejane pode falar Obrigado rapidamente porque no dia da votação eu Tia Ju e deputada Lucinha nós ficamos aqui dentro indignadas de ter aprovado essa lei aqui dentro nós como mulheres que participamos da vida de mulheres que vai a supermercado e que hoje observamos as mulheres pagando por essas sacolas isso é um absurdo isso é um absurdo acontecer isso acontece aqui no Rio de Janeiro como a Lucinha falou todos nós defendemos o meio ambiente o que nós não podemos aceitar é que os supermercados joguem para cima da sociedade a responsabilidade de pagar essas sacolas então esse projeto foi construído dentro do meu gabinete nós pedimos a Tia Ju e a deputada Lucinha para assinar em conjunto e eu peço a todos os deputados dessa casa para que a gente assine esse PL em conjunto para que a gente reverta essa questão a sociedade não merece assumir esse ônus pelo bem da sociedade pelo bem do meio ambiente mas são duas coisas que nós não podemos aceitar primeiro pagar as sacolas ter essa responsabilidade e segundo se responsabilizar pelo lixo como a Luciana falou hoje nós não temos aonde botar o lixo a população não tem onde botar o lixo porque não tem dinheiro para comprar sacola plástica para botar o lixo do lado de fora para ser recolhido pela Colurbe então é um problema que é um problema que se tentou resolver um problema social um problema de meio ambiente e criou-se outro problema de meio ambiente então peço aos nossos pares para que assinem esse projeto e a gente reverta essa situação voltando a normalidade a questão da gratuidade das sacolas muito obrigada pela ordem de fato já vou conceder pela ordem a vossa excelência e o que eu tenho batido na tecla é que onde colocaremos as embalagens do saco de açúcar de feijão de arroz que todos são plásticos e que também mata tartaruguinha então também protocolei um projeto exatamente para questionar o que faremos com essas embalagens que não são ecológicas e que mata tartaruguinha deputada Mônica deputada Renata né mata o meio ambiente também então é uma questão muito rasa foi vista de maneira muito rasa é preciso um olhar mais acentuado para que essa questão seja resolvida e o lixo está sendo derramado na rua que a população pobre de baixa renda carente não tem condições financeiras para adquirir embalagens para colocar também o seu lixo deputado Valdeck depois o deputado Flávio Serafim e o nosso querido deputado do baixo clero que a senhora até esquece o nome imagina Sérgio Lubac Sérgio Lubac meu querido Sérgio Lubac seu admirador eterno admirador eu sei disso Sérginho é porque é muito Sérginho eu não quero errar Sérginho existem muitos mas Sérgio Lubac só existe um é verdade deputado Valdeck deputada Tia Ju queria fazer essa questão de ordem com três elementos o primeiro ressaltar a presença aqui nas nossas galerias de trabalhadoras e trabalhadores da CEDAI na semana passada na semana passada eu fiz uma questão de ordem denunciando o desmonte da CEDAI que vem sendo praticado pela presidência daquela empresa que demitiu os quadros técnicos mais experientes e com isso atacou gravemente a memória daquela empresa a memória técnica a expertise daquela empresa além disso vem perseguindo os dirigentes sindicais da CEDAI demitindo suspendendo de suas funções agora quer alterar uma escala de trabalho que está vigente e que faz parte de um acordo coletivo que também está em vigência e que tem que ser respeitado tudo isso não é apenas autoritarismo é também autoritarismo mas tudo isso constitui uma estratégia para enfraquecer e desmontar e preparar a CEDAI para um processo de privatização nós não aceitaremos isso continuaremos denunciando na semana passada eu procurei a presidência da casa ficou marcada uma agenda com o Cinti Sama na próxima terça-feira depois da ordem do dia é bom que os deputados e deputadas saibam é muito importante que a Assembleia Legislativa que vem pautando esse tema há muito tempo e que por parte de vários mandatos se constituiu num obstáculo importante a tentativa de mercantilização da água é muito importante que a gente esteja atento porque é um processo em curso de desmontar por dentro a empresa para prepará-la ao processo de privatização portanto faço aqui essa denúncia e manifesto toda a nossa solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras organizados em seus sindicatos ao Cinti Sama aos outros sindicatos de trabalhadores da CEDAI nas outras regiões do Estado é muito importante continuar a defesa de uma CEDAI pública estatal indivisível essa é a nossa defesa eu quero aqui fazer essa questão de ordem segundo elemento segundo elemento segundo aspecto muito rápido eu ontem fiz aqui uma questão de ordem sobre um ataque gravíssimo ao meio ambiente no Rio de Janeiro em relação a floresta da cicuta que fica entre Volta Redonda e Barra Mansa toda a sua equipe deputado Gustavo Gustavo Tutu que conhece muito melhor a região do que eu toda a sua equipe toda a sua equipe está sendo desmontada porque o convênio celebrado entre o Instituto Chico Mendes e a CSN que por esse termo de compromisso precisa pagar a equipe técnica daquela área que é uma reserva ecológica declarada declarada de relevante interesse ecológico desde 1985 por um decreto federal dia 13 de agosto agora vai expirar a vigência do termo do termo de compromisso entre o Instituto Chico Mendes e a CSN toda a equipe será dissolvida apenas um servidor que é a narista ambiental servidor estatutário permanecerá e portanto aquele ambiente aquela reserva ficará completamente desprotegida hoje eu e o deputado Carlos Mink oficiamos ao presidente da casa deputado André Ciliano para que ele por sua vez falando pela alergia institucionalmente oficia o presidente do Instituto Chico Mendes indagando qual será a posição do Instituto sobre a inspiração desse termo de compromisso e sobre a manutenção dessa equipe sem a qual sem a qual essa área que é uma relevante área de interesse ecológico é uma área vai ficar completamente sob abandono queria fazer esse registro aqui do ofício que foi protocolado hoje na presidência por mim e pelo deputado Carlos Mink e por último manifestar nossa integral solidariedade aos profissionais de educação do município de Cachoeira de Macacu que fazem uma greve estão não receberam o salário de julho lá tem servidores municipais que não recebem há três meses é preciso pelo menos que a prefeitura estabeleça uma mesa de diálogo para explicar qual é o quadro explicar quais são as perspectivas de pagamento desse salário eu quero manifestar minha solidariedade são quase 40 dias de paralisação portanto fazer aqui essa manifestação de solidariedade a profissionais da educação de Cachoeira de Macacu que de maneira legítima lutam por seu salário por seu salário que estão sendo pagos já no segundo mês eu quero fazer um apelo aqui ao prefeito de Cachoeira de Macacu para que sente ou designe o seu secretário de educação ou sua secretária para estabelecer uma mesa de diálogo com esses profissionais de educação deputado Flávio Serafim depois deputado Sérgio Lobac Sérgio serei breve para respeitar os oradores inscritos então só quero saudar aqui os trabalhadores da CEDAI aqui presentes a gente travou uma batalha muito grande para evitar a privatização da CEDAI a gente tem lutado para que a CEDAI seja valorizada consiga cumprir da melhor maneira possível o seu papel de garantir água de garantir esgoto de garantir política de saneamento para a população do estado do Rio de Janeiro e não aceita que os trabalhadores estejam sendo maltratados com perseguições políticas com ataques e agora com essa mudança arbitrária na escala de trabalho que tem gerado tanto problema para esses trabalhadores a gente vai enfrentar essa questão vai cobrar aqui na casa que se abra uma mesa de conversa de negociação com os trabalhadores para conseguir resolver isso assim como a gente já lutou para que uma série de direitos chegassem ao trabalhador da CEDAI para que a CEDAI não fosse privatizada nós vamos lutar também para que mais essa arbitralidade feita com a escala de trabalho seja revertida então toda a força luta dos trabalhadores da CEDAI CEDAI pública garantindo saneamento para a população do estado do Rio de Janeiro deputado se fosse no passado se fosse no passado seria a enciclopédia Barça agora na época da tecnologia é o Google e eu e eu e eu aprendo muito com o nobre deputado quando eu tenho alguma dúvida eu vou lá e clico no deputado e a resposta vem né deputada Marta é rapidamente para registrar senhora presidente a presença aqui nos nossos trabalhos do vereador Ailter Maguila de Nova Friburgo que agora no momento é o subsecretário de obras em companhia com o servidor público do DER lá de Nova Friburgo o senhor Fuli que realmente dias melhores tem de vir para o DER não só de Nova Friburgo mas de todo o estado do Rio as nossas estradas realmente estão muito desburacadas colocando em risco a vida das pessoas atrapalhando muito principalmente na área agrícola e rural o escoar da produção porque 60% do abastecimento de hortaliças no SEASA Rio de Janeiro em Irajá vem de Nova Friburgo Sumidouro e Teresópolis que é um triângulo agrícola muito forte agradeço a oportunidade e agradecer a presença do Maguila e do servidor Fuli aqui nessa casa nos honra muito a presença de vocês obrigado presidente nada mais havendo a tratar passa-se ao expediente final pela ordem senhora deputada gentilmente o deputado o primeiro orador escrito concedeu pela ordem ainda a presença chama os trabalhos a ordem e concede pela ordem a vossa excelência muito obrigada senhora presidenta tia Ju saudar a presença dos funcionários servidores públicos da CEDAI sem dúvida sem dúvida a luta contra a privatização é algo fundamental e urgente e a gente se coloca aí na trincheira dessa luta tão fundamental para um direito básico que é o direito à água direito à água é um direito humano então tamo junto senhora presidenta aproveitar que hoje a senhora fecha os trabalhos dessa casa para repudiar a frase infeliz do ministro da justiça e segurança pública Sérgio Moro que colocou culpa nas mulheres pela violência que sofre nesse dia que a gente rememora aí 13 anos da lei Maria da Penha que vem construído por mulheres por mulheres que sofreram na pele a violência essa frase de Sérgio Moro nos deixa muito indignada ele disse talvez nós homens nos sintamos intimidados talvez nós homens percebamos que o mundo está mudando e por conta disso dessa intimidação infelizmente por vezes nós recorremos a violência para afirmar uma pretensa superioridade que não existe mais para a senhora presidenta de novo a mulher é culpabilizada quer dizer que a mulher ao instigar esse homem ao intimidar esse homem ela merece ser violentada eu acho muito preocupante relativizações a gente não pode deixar que a violência contra a mulher tenha justificativa porque existe uma justificativa apenas que é o machismo que é o preconceito que faz com que esses homens batam nas mulheres que não só a violência contra a mulher ela é simbólica também seja nos espaços de poder seja dentro de casa no cuidado com os filhos porque a ela é relegada somente cuidado aos filhos enfim em termos gerais a violência contra a mulher não pode ter uma justificativa e ainda mais essa justificativa dizendo que é porque as mulheres intimidam os homens nós mulheres estamos aqui para reivindicar os nossos lugares seja na política seja onde nós quisermos estar e nenhuma da violência contra a mulher pode ser justificada pela intimidação que ela possa vir a causar a qualquer homem que seja muito obrigada senhora presidenta de fato causa indignação esse tipo de fala causa indignação a forma que a imprensa trata a questão da mulher quando a gente também sai desta casa para discutir e debater a questão do feminicídio e todo o tipo de violência contra a mulher esquecendo que essa casa tem produzido produzido muito inclusive na condução da CPI do feminicídio que a deputada Marta Rocha conduz e eu vossa excelência fazemos parte não permitiremos nenhuma mulher desta casa deputada Lucinha a deputada enfermeira Regiane nenhuma mulher dessa casa irá permitir esse tipo de violência que é a reprodução machista de discursos para legalidade da violência contra a mulher deputado querido amado nosso decano Luiz Paulo vossa excelência primeiro agradecer a vossa excelência sempre um gentleman com as mulheres e com esta casa com as temáticas vossa excelência dispõe dos seus minutos disponíveis para o seu discurso Obrigado senhora presidente inicialmente saudar o conjunto bastante ainda numeroso dos servidores da CEDAI que mais uma vez vem ao parlamento fluminense um repudiar a atual direção que ataca as organizações sindicais da CEDAI que altera a escala de trabalho dos trabalhadores da CEDAI que demite injustamente sem grandes critérios e não zela pela moralidade dos contratos da CEDAI ainda mais deputada Lucinha vossa excelência presidiu junto com o deputado Gustavo Schmidt uma audiência pública aqui em plenário quando o pseudo presidente da CEDAI afiançou que ia mandar um projeto de gestão que justificasse o injustificável os seus atos e assim não o fez então em cima desse descumprimento entre outras coisas estou preparando para apresentar e vou pedir assinatura de vossa excelência uma moção de repúdio ao presidente da CEDAI por desrespeito ao parlamento fluminense e também aos trabalhadores da CEDAI e ainda reafirmar que o tempo passou mas a nossa posição não mudou nós continuamos de plantão para qualquer projeto que vem a casa e vem a tratar da privatização da CEDAI nós queremos que a CEDAI continue pública continue pública e que tenha uma gestão competente para melhorar a sua performance e não a presidi-la um quadro de indicação política partidária para gerir a CEDAI segundo os interesses que eu não sei nem quais mas o tempo nos mostrará então reafirmo a minha posição e a sua posição deputada Lucinha e manter a CEDAI pública e de todos e cobrar deste governo que uma gestão competente respeite os sindicatos e os trabalhadores da CEDAI mas eu queria também me referir deputada Lucinha mudando o tema há uma nota que saiu no jornal de hoje se eu não me engano no jornal extra que ontem o pseudo presidente nomeado do PSDB regional teria escolhido na nova sede do partido que a sua sala de jantar a nova candidata prefeita do partido que com todo respeito não a conheço não vou nem nominar mas esqueceu esse cidadão que está aí ungido pelo governador de São Paulo Dória aquele que foi eleito pelos votos do Bolsonaro Bolsonaro e contra e contra a candidatura de quem o ingedrou que foi Geraldo Alckmin então por orientação de Dória que botou lá no partido na direção nacional o ex-ministro da cidade do governo Temer e botou aqui no Rio de Janeiro um PS lista e a tragédia antidemocrática está cada vez ganhando mais corpo o anúncio de ontem é o que eu chamo do projeto político zero a zero projeto político zero a zero é o projeto político para a cidade do Rio de Janeiro vai eleger zero prefeito e zero vereador por isso que é o projeto zero a zero e ainda dizem que isso é um novo PSDB o PSDB que acena com todas as posturas mais antidemocráticas possíveis que usa a truculência como método sempre orientado pelo governador de São Paulo Dória que passou a ser o truculento número um e me admiro a deputada Lucinha que ele veio a público dizer que seu pai foi caçado pela ditadura mas ele não aprendeu nada porque adota os mesmos métodos e se você se torna um ditador você se torna um homem ou uma mulher que não respeita a democracia a partir dos pequenos atos impositivos e ele está numa escalada visando um único projeto o seu projeto de poder e quem tem um projeto de poder não tem um projeto de partido e muito menos um projeto de sociedade tem apenas um projeto de poder e um projeto de poder gera caudilhos e gera ditadores então é essa fase que vive o PSDB nacional e o PSDB local com visibilidade no sentido de cada vez mais se tornando um partido da boquinha vide que tem um vereador e que até agora essa direção não fez nada que integra o governo Crivella tem um vereador que entrega o governo que nela e não representa o partido não porque foi ele que disse que ele representa um conjunto de outros vereadores imagina que gestão competente vai fazer chega aqui no governo do estado senhora deputada que é da mesma bancada que eu nós somos deputados de oposição e tem gente filiada ao PSDB no governo Wilson e lá atrás o PSDB nacional foi de corpo e alma para o governo Temer e sabe como nasceu a ideia no regime de recuperação fiscal de privatização da CEDAI através de Meirelles e Moreira lá no governo Temer é bom que eles saibam disso e é exatamente isso que nós repudiamos porque só pode ter sido por interesses inconfessáveis mas nós vamos resistir a política e a vida nos ensinou a resistir e diariamente tendo eu um tempinho virei aqui apontar a série a série de mal feitos que estão sendo feitos concedo a parte a deputada e em seguida encerro eu queria agradecer a parte deputada Lucinha deputada Luiz Paulo queria parabenizar os nossos amigos da CEDAI aí a todos da CEDAI que estão presentes sabem da nossa dedicação tanto minha quanto a deputada Luiz Paulo contra o processo de privatização da CEDAI mas eu queria me referir deputada Luiz Paulo as suas sábias palavras em relação aos rumos do PSDB nível nacional aos rumos do PSDB regional nós vivemos um período da nossa vida dentro do PDT e depois nós fomos participar do PSDB junto com Marcelo Alencar já faz quantos anos deputado Paulo 20 26 nós nos filiamos em março de 1993 quando a deputada Marta Rocha ainda era menina não tinha feito ainda 15 anos esses 15 anos da Marta está valendo tempo mas eu me lembro quando nós chegamos no PSDB nós encontramos um partido em que nós tivemos a oportunidade junto com Marcelo Alencar e outros companheiros que saíram do PDT e fomos para o PSDB de somar esforço de transformar o PSDB no Partido da Social Democracia e hoje quando eu vejo a matéria que saiu do Jornal Extra apontando uma candidata que nós não conhecemos não sabemos nem quem é vai ser a candidata do PSDB e nós somos do partido do PSDB nós somos da Social Democracia isso que eu queria falar com o deputado dos Paulo do fundo do meu coração onde o Marcelo Alencar estiver onde estiver meu pai eu tenho certeza dos Paulo que os dois estão juntinhos eles estão continuando a nossa trajetória você junto comigo estamos dando continuidade a trajetória do Marcelo Alencar e do meu pai que é de lutar por uma sociedade mais igualitária mais justa nós somos da Social Democracia nós não fazemos parte de um projeto de poder nós não fazemos parte disso tanto é que deputado dos Paulo que quando nós somos do PDT PDT era poder nós somos de um partido que tinha o governo do Estado que tinha o poder e fomos para um partido que não tinha nada que nós tínhamos que reinventar o PSDB para dar uma cara mais popular um PSDB que tivesse mais acesso à população então deputado dos Paulo vamos continuar no nosso caminho na nossa trajetória nossa resistência eu só queria dizer que eu recebi um zap hoje muito interessante uma das pessoas que nos conhecem há bastante tempo falou sim deputada Lucinha gostei de dizer o seguinte eu acho que o governador Dória tomou xixi da privada em xícara de cristal que ele não conhece o que é o Rio de Janeiro não conhece o que é a cidade e pelo menos conhece como é que se alerge um prefeito dessa cidade então ele tomou xixi numa xícara de cristal numa privada dessa aí e dizer estamos na trajetória correta vamos ter muitos embates eu estou até sugerindo que o Dória venha participar num debate conosco mas não um debate no Jardim Botânico na Casa do Rico não ele venha participar num debate conosco para discutir qual é o projeto que ele quer afundar o PSDB porque nós queremos dizer que nós não vamos aceitar isso Deus Paulo nós vamos resistir até o final em homenagem à memória de meu pai em homenagem à memória de Marcelo Alencar nós não vamos desistir seja a Dória seja quem seja o PSDB da social democracia hoje nós temos partido de esquerda partido de direita que não representa a sociedade e o PSDB representa e nós fazemos parte desse partido que está na mão de pessoas estranhas que estão tentando nos levar para a direita mas para a direita nós não iremos porque a social democracia ela vai resistir e ela vai fritificar muito obrigado deputada Lucinha deputada Marta Rocha deputada Lucinha deputada Luz Paulo deixa eu saudar aqui os cidadianos mas eu vou me deter já vou ocupar aqui a tribuna e vou fazer a vocês a reverência que vocês merecem mas eu queria fazer um convite soou tão bem na sua voz e na voz do deputado Luz Paulo relembrar né a sua presença no PDT voltem o Bonfiga casa torna saudações trabalhistas aos dois muito obrigada eu agradeço em nome da deputada Lucinha e do meu próprio o gentil convite da deputada Marta Rocha e dizer a ela que tanto eu e a Lucinha temos excelentes recordações do PDT e do ex-governador Leonel de Moura Brizola e para concluir senhora presidente para concluir eu queria lembrar a deputada Lucinha já que a gente vai ficando velho a gente vai falar uma porção de gente saudosa o saudoso Mário Covas que dizia o seguinte um partido tem que estar longe das benesses do poder e perto dos ruídos da rua vossa excelência deputada Lucinha não está perto dos ruídos das ruas vossa excelência é o próprio ruído das ruas e eu com 16 anos de mandato e meio eu sempre quero estar longe das benesses do poder aqui entrei como oposição e como oposição continuarei muito obrigado senhor é sempre bom ouvir as sábias palavras do nosso decano Luiz Paulo próximo orador escrito é o nobre deputado Pobel com excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental Boa tarde presidente novos colegas parlamentares público presente e a população que nos assiste pela tv alérgica presidente é lastimável o que vem acontecendo com os guerreiros da guarda municipal do município de São Gonçalo eu digo pra você que passa de uma questão precária pra uma total falta de respeito com o ser humano são condições deputada delegada Mata Rocha subhumanas condições subhumanas da forma que vem tratando os agentes daquele município Coronel Salema da tristeza você ver um ser humano adentrar a sua unidade o seu posto sem condições condições de total insalubridade tendo que tomar banho com balde pra segurar a sua água pra nos correr pra dentro do seu alojamento isso tudo dentro de um container pior não tem nem fardamento não existe um uniforme adequado pago pela prefeitura pra ele desempenhar a belíssima função que é do a dos guardas municipais os verdadeiros vigilantes patrimoniais deputada sendo tratado daquele jeito no município com mais de um milhão de pessoas onde só existem deputado Salema cinco viaturas ou melhor viaturas não cacarecos cacarecos as viaturas com os vidros quebrados sem condições de uso eu trouxe aqui até uma foto retirada de um programa que eu não vou citar o nome da emissora mas de grande visibilidade onde os vidros estão quebrados e pior pro motorista deputada Marta Rocha conseguir ficar no banco pra dirigir a viatura infelizmente a viatura tem que andar com um paralelepípedo segurando o banco do motorista isso é uma vergonha eu queria perguntar ao prefeito coronel Salema se ele atende ou despacha no gabinete dele nessas condições aqui condições insalubres Marcelo do seu Dino eu duvido que o prefeito e a primeira dama que manda no município coronel despacham nessas condições eu duvido porque isso aqui são condições subhumanas nem chiqueiro tem sido tratado dessa forma pois não Salema só pra esclarecer que essas viaturas já foram doadas pela corporação pela polícia militar tem mais de 5 anos já foram utilizadas pela força policial estadual foram cedidas lá para os municípios São Gonçalo foi contemplada com algumas só que não tem nenhuma manutenção como você bem modificou aí e acho que só sobrevive esses guardas municipais só vão para as ruas pelo compromisso que tem com o próprio município que realmente condições nenhuma alguns estão comprando seus próprios equipamentos já visitei lá a sede deles lá eles sobrevivem mesmo com algumas doações ou então participação individual deles ali que realmente eles têm um destemão muito grande um carinho muito grande pela instituição mas a gente vê que do outro lado na contramão o município não tem a mesma atenção com os seus servidores e lá tem uma instituição muito bacana um grupamento deles o Romu que eles mesmo se especializaram inclusive efetuam prisões na cidade lá ajudando na segurança pública lá municipal apesar de não ser atribuição direta da guarda mas se não fosse a guarda com certeza o município estaria muito pior lá em São Gonçalo Salema a gente fica com coração partido ainda mais um depoimento desse vindo de vossa excelência dizendo que ainda foram doadas essas viaturas pela corporação lá atrás e você se quer ver enxerga o respeito com os guardas municipais os guardas municipais não pode ser refém de uma majestão até porque eles contribuem contribuem junto a polícia militar na segurança pública aí você pega o tão sonhado equipamento que eram as armas não letais para os guardas municipais estão todas elas armazenadas em ônibus no município de São Gonçalo ou seja a guarda municipal assim como a saúde assim como os outros segmentos daquele município está sendo refém deputado Marcelo Saldino da péssima gestão da falta de compromisso com a população pois não só para brilhantar o discurso de vossa excelência parabenizá-lo nós que somos da segurança pública podemos falar assim não é simplesmente em São Gonçalo que acontece isso o único local que acontece isso não cachês é a mesma coisa viaturas sucateadas fardamento não existe e é lamentável quando nós presenciamos isso com homens e mulheres valorosos que merece o nosso carinho o nosso respeito são servidores que infelizmente saem dos suas casas para exercer sua função mas lamentavelmente isso não acontece eu fico imaginando como esse servidor sai qual é a vontade dele de trabalhar então quero dizer seu solidário vossa excelência para nós lutarmos o PSL exatamente para isso nós somos a voz do povo e como a voz do povo nós vamos fazer ecoar em todos os 92 municípios falando dos problemas eu cada um dentro da sua da sua região às vezes conhece um pouco mais mas Duque de Caxias hoje passa pelo mesmo problema que São Gonçalo e o pior é que Duque de Caxias ainda tem uma arrecadação maravilhosa mas os profissionais dali que são pessoas valorosas que temos apenas 180 guardas municipais imagine só numa cidade grande como aquela é lamentável mas para ter vários outros tipos de cargos existe a condição de poder ter recurso parabéns parabéns deputado obrigado deputado Marcelo de Sodino grande amigo colega de bancada guerreiro e a gente traz alguns números aqui deputado Coronel Salema que são assustadores 40 milhões de reais para a Secretaria de Segurança Pública que sequer dá uma assistência ao seu funcionário não dá direito de ter o seu a sua vestimenta a sua farda o seu uniforme decente e quando a gente mostra aqui a gente vê as condições das fardas costuradas pelos guardas para poderem ir para a rua ou seja o agente público quer trabalhar tem vontade de desempenhar a sua função com amor deputada Tia Ju mas infelizmente não tem condições oferecidas pelo município então o que Salema nós não podemos é admitir que os funcionários sejam refém dessa péssima gestão isso é inadmissível isso é inadmissível e você trouxe aqui da Recom né Romu excelente trabalho que ele vem desenvolvendo em São Gonçalo prendendo tirando da rua os marginais então a gente tem que estar aqui realmente condições trabalhar para ter condições aos agentes da guarda municipal de São Gonçalo enquanto a gente for parlamentar Salema eu tenho certeza que a gente vai brigar por isso e mudar a história daquele município porque a população gonsalense tem vergonha de dizer que mora em São Gonçalo por esses anos que todos que passaram lá esses péssimos administradores as pessoas têm vergonha a cidade tem uma poluição visual inadmissível e a população quer mudança a população não aguenta mais essa velha prática da política que está afundando cada vez mais o município o segundo município mais populoso do estado do Rio de Janeiro eu tenho certeza Salema eu tenho certeza que assim como 2018 2020 2022 a população deputado Juviana tem se atentado mais a população está procurando saber em quem votar eu não tenho dúvidas como a gente recebe aqui muitas das vezes a gente está em plenário e eu recebo mensagem de quem eu nunca vi dizendo Pobel estou te assistindo no plenário da LERJ você está do lado do deputado Salema você está do lado do deputado Amarta Rocha então isso você não via no passado e hoje você vê a população se interar e participar isso é importantíssimo porque a população gonsalense não aguenta mais ficar refém desses caras que lesam o erário sem mais presidente próximo orador escrito é a nobre deputada Marta Rocha nossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde boa tarde a todas e todos quero cumprimentar a nossa presidente em exercício deputada tia Ju quero somar quero somar aqui a minha voz a voz dos cedaianos e dizer que eu faço parte dessa frente de resistência que entende que a CEDAI tem que ser pública que entende que a CEDAI serve a população do estado do Rio de Janeiro e serve com brigantismo que entende que a CEDAI é uma instituição lucrativa e onde eu estiver com certeza nós vamos continuar a defesa da CEDAI a defesa dos cedaianos na próxima semana teremos aqui uma reunião com um grupo de parlamentares exatamente para tratar a questão da demissão dos servidores que são vinculados ao sindicato da CEDAI então essa ação não pode ser permitida e é o nosso papel sobretudo nós que em tempo integral e permanente mantivemos aqui a voz contra a privatização da CEDAI mas senhora presidente eu quero dizer que eu vejo com muita felicidade eu saio ocupando essa tribuna hoje quando a gente comemora os 13 anos da lei Magueda Penha a lei Magueda Penha foi talvez a mais importante lei publicada nos últimos anos não só pela natureza do tema mas também porque a lei Magueda Penha teve uma visibilidade tão grande que a população se assenhorou dessa lei é comum e é muito bom quando a gente fala na lei Magueda Penha e quando a população sendo mulher ou não tem conhecimento do que ela significa e do que ela pretende alcançar a lei Magueda Penha deu visibilidade a uma violência que é cotidiana a lei Magueda Penha mostrou que a violência contra a mulher é um fenômeno democrático porque ele atinge a todas independente da raça da etnia da condição social da orientação sexual ou da sua identidade religiosa a lei Magueda Penha venceu um paradigma que era conduzido pela lei 9099 que fazia na verdade a mercantilização da violência a lei anterior a lei Magueda Penha era autorizava que a questão da violência fosse sanada através do pagamento de uma cesta básica quando se considerava a violência contra a mulher um crime de menor potencial ofensivo e não uma violação de direitos humanos o que nós fazíamos com o pagamento da cesta básica nada mais era do que a banalização e a mercantilização da violência e hoje na CPI nós tivemos a oportunidade de ouvir as mulheres com deficiência mulheres com deficiências físicas e foi talvez muito importante e como a coincidência como o acaso não existe talvez fosse uma forma ainda que indireta de homenagear aquela que dá nome a essa lei homenagear aquela farmacêutica Maria da Penha que foi vítima de duas tentativas de homicídio e que em razão das tentativas de homicídio ficou para a pérdica e quando nós olhamos a fala quando nós damos atenção e damos voz a fala das mulheres surdas através da linguagem das libras quando nós damos voz a fala das mulheres portadoras de deficiência visual quando nós damos voz a voz aquela mulher surda que não faz a leitura dos sinais mas que precisa entender a leitura labial e que tem uma diferença na sonoridade da sua voz ou quando nós ouvimos aqui uma mulher paraplégica que retratava a violência moral psíquica independente da violência física quando ela ouvia que o seu agressor dizia se você não estivesse comigo você não estaria com ninguém porque afinal de contas quem vai querer uma mulher que está de cadeira de rodas e quando a gente ouvia na voz dessa mulher paraplégica que ela dizia que mesmo as pessoas que atendiam no mundo jurídico fosse o advogado ou fosse o profissional da segurança pública ele faz isso porque ele bebe e ele bebe porque lamentavelmente você usa a cadeira de rodas então essa mulher retrata verdadeiramente o que é a violência contra a mulher não basta a violência física há que se ter a violência moral há que se ter a violência psicológica então foi muito importante e foi decisivo para construir um bom diagnóstico que nós pudéssemos estar ouvindo as mulheres que tem deficiência física e a outra questão que eu quero trazer aqui é que é preciso abrir um espaço policial diferenciado diferenciado para os portadores de deficiência física ou deficiência mental essas pessoas são vítimas de violência há inúmeros casos das violências sexuais que acontecem nos espaços da área da saúde seja no espaço da internação ou da assistência psíquica e da assistência psicológica é difícil é quase impossível a gente conseguir traduzir em palavras o que sofre uma mulher furda quando ela chega a uma delegacia e tenta fazer o registro de ocorrência porque não é menos verdade dizer que aquele policial não tem conhecimento da linguagem de livros e como tal vai ter dificuldade de atender essa mulher e vai revitimizar essa mulher talvez pensar no estabelecimento de uma unidade policial voltada para o atendimento da pessoa portadora de deficiência física seja no corte da raça ou da etnia seja no corte do gênero seja para atender os demais crimes eu acho que é fundamental e por certo será uma das indicações que conterá que estará contida no relatório final dessa CPI e para terminar senhora presidente eu quero dizer que a lei Magada Penha trouxe uma importante ferramenta que são as medidas protetivas e quando nós mergulhamos nos dados do CNJ do Conselho Nacional de Justiça a gente vai ver que a cada dois minutos uma medida protetiva é concedida para essa mulher quando nós mergulhamos nos dados do homicídio nós vamos verificar que 95% das mulheres vítimas de feminicídio não tinham registro de ocorrência e 98% dessas mulheres não conseguiram uma medida protetiva seja do afastamento do lar ou da proibição de aproximação da vítima ou da testemunha portanto fazer a questão da medida protetiva como algo fundamental e relevante é preciso que o poder judiciário tenha esse olhar é preciso que o poder judiciário entenda que a polícia civil tem que ter notícia da concessão dessa medida protetiva porque do contrário caberá apenas a mulher se dirigir mais uma vez a uma unidade policial para dizer que aquela medida foi descumprida e é bom que se diga que o descumprimento da medida protetiva que hoje é crime crime próprio esse descumprimento autoriza não só a prisão em flagrante como também a prisão preventiva e se nós fôssemos mergulhar nos dados do estado do Rio de Janeiro talvez fosse hora de lembrar que no estado do Rio de Janeiro no ano de 2018 350 mulheres foram vítimas de homicídio doloso 71 mulheres foram vítimas de feminicídio 288 mulheres foram vítimas de tentativa de feminicídio 4.543 mulheres foram vítimas de violência sexual se é difícil narrar a violência física ou a violência psicológica muito mais difícil é narrar a violência sexual é preciso que se saiba que 44% dos agressores eram pessoas do convívio da vítima é preciso que se saiba que 70% das vítimas eram menores de idade e que se diga em alto e bom som para que não se esqueça e para que se enfrente a violência contra a mulher que a cada 24 horas 4 mulheres são vítimas de lesão corporal 12 mulheres são vítimas de estupro 4 mulheres são vítimas de ameaça e que pelo menos uma mulher é vítima de importunação pública ao pudor e eu não posso terminar essa minha intervenção sem saudar aqui os policiais civis os policiais militares que na última segunda-feira ganharam uma nova ferramenta que é a patrulha Maria da Penha e fica aqui o meu cumprimento ao secretário da polícia militar pela iniciativa de ter colocado nos 42 batalhões do nosso estado uma equipe diferenciada para atender as mulheres vítimas de violência mas quero me despedir olhando para trás quero me despedir de uma forma muito especial saudando e valorizando o papel das delegacias de mulheres no enfrentamento da violência doméstica e dizendo aos meus queridos companheiros das delegacias de mulheres sejam as delegadas ou os inspetores oficiais de cartório que ali atuam para dizer que as delegacias de mulheres é o melhor retrato da polícia civil muito obrigado próximo orador escrito é o nobre deputado da Mônica Francisco não se encontrando presente próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental de 10 de 10 de 11 de 11 Sra. Presidenta, deputada Tia Ju, saúdo desta tribuna de oradores inscritos, o comando desse expediente final por vossa excelência, nesta data em que celebramos mais um aniversário da Lei Maria da Penha, importante instrumento de combate, de enfrentamento, de prevenção à violência contra a mulher, que ainda é um câncer, uma chaga no Brasil e particularmente no estado do Rio de Janeiro, onde os índices de feminicídio ou de agressão e violência à mulher, seja agressão física, agressão psicológica, agressão sexual, continuam, infelizmente, proliferando. Eu tinha me preparado, deputada Tia Ju, senhoras e senhores que nos acompanham pela TV Alérgica, cidadãos que nos seguem pelas redes sociais, eu tinha me preparado para fazer hoje uma intervenção, vou deixar para fazê-lo na data de amanhã, sobre a situação do fomento à ciência no Rio de Janeiro e particularmente sobre a nossa agência de fomento à pesquisa, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa, a FAPERJ. Inclusive, tenho preparado alguns indicadores, alguns dados relevantes, produzidos pela Comissão de Ciência e Tecnologia, que presido, mas mudo a minha programação ao tomar conhecimento de um fato grave na data de hoje, que passo aqui a relatar, ainda sem fazer propriamente uma análise, mas vou fazer aqui um relato, porque temos, nas últimas semanas, temos, nas últimas semanas, assistido, periodicamente, a divulgação, por parte de inúmeros veículos de imprensa, em parceria com o portal da Intercept, a divulgação de várias conversas, vários diálogos, envolvendo, particularmente, o ex-juiz, hoje ministro, Sérgio Moro, e do procurador Deltan Dallagnol, que, a meu ver, lideraram um esquema burlesco, fraudulento, um verdadeiro colúio, em relação ao processo fasesco de condenação do presidente Lula. isso, hoje, não precisa nem mais desenhar o que aconteceu, que os fatos, os documentos, hoje, estão circulando, em abundância, comprovam o esquema, comprovam a dinâmica criminosa que se estabeleceu nesse processo sem trânsito em julgado, enfim, com todos os escondimentos de uma verdadeira conspiração, integrando o contexto do golpe de Estado no Brasil. Porém, além das perseguições a Lula, passaram-se, passamos a ter perseguições também ao jornalista Glenn Greenwald, inclusive, uma ameaça de Estado, porque é isso que representa a portaria baixada pelo ministro Sérgio Moro, que busca criar as condições para a deportação de estrangeiros classificados como pessoas perigosas. Ora, nós estamos num ambiente de um Estado penal, de um Estado fascista, sem nenhum respeito pelo arcabouço constitucional, pelo arcabouço legal, como se não bastasse, esse é o fato de hoje, a juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Federal, que é responsável pela execução da pena definida pelo então juiz Sérgio Moro e corroborada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª região, TRF4, ela decidiu a pedido da Superintendência da Polícia Federal do Paraná, que age sob o comando do ministro da Justiça, pediu a transferência de Lula para o sistema prisional do Estado de São Paulo. A juíza sequer considerou os argumentos da defesa e o teor da decisão do próprio TRF4, que reconhece no caso de Lula por sua condição de ex-presidente da República e ex-comandante supremo das Forças Armadas desse país, a condição, o estabelecimento de um regime diferenciado para sua condição de paciente custodiado pelo Estado, por isso que ele está numa sala de Estado improvisada nas dependências da Polícia Federal do Paraná. A juíza de vara de primeira instância federal passou por cima de tudo isso. De imediato, faz parte do conluio, um juiz, Paulo Eduardo de Almeida Sorte de São Paulo, acolheu a decisão da juiz e recebe, adotou a decisão para receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a intenção de custodiá-lo no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, a 150 km da capital. Passo aqui a ler uma nota do meu partido, que é a seguinte, a decisão de transferir o presidente Lula de Curitiba para São Paulo é de exclusiva responsabilidade da superintendência da Polícia Federal do Paraná que solicitou a medida e da juíza de execuções penais Carolina Lebos que deferiu o pedido sem considerar os argumentos da defesa do ex-presidente. Lula não deveria estar presa em lugar nenhum porque é inocente e foi condenada numa farsa judicial. Não deveria sequer ter sido julgada em Curitiba pois o próprio ex-juiz Sérgio Moura admitiu que seu processo não envolvia desvios da Petrobras investigados na Lava Jato. A decisão da juíza Carolina Lebos caracteriza mais uma ilegalidade e um gesto de perseguição a Lula ao negar-lhe arbitrariamente as prerrogativas de ex-presidente da República e ex-comandante supremo das Forças Armadas. O Partido dos Trabalhadores exige que o direito de Lula e sua segurança pessoal sejam garantidos pelo Estado brasileiro até que os tribunais reconheçam a sua inocência a parcialidade da sentença de Moro e a ilegalidade da prisão onde quer que seja cumprida. Ato contínuo foi interposto um habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal que em resumo pede que se conceda eliminar até a ulterior análise da turma jogadora para restabelecer a liberdade plena do paciente ou subsidiariamente suspenda a eficácia da decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Federal Criminal de Curitiba e pela Vara de Execução Federal de São Paulo até final julgamento do presente habeas corpus e subsidiariamente ainda assegura ao paciente o direito de permanecer em sala de Estado maior observando-se ainda o disposto no artigo 103 da lei de execuções penais. Porque cito esses documentos cito esses dados e denuncio desta tribuna mais uma etapa mais um passo do Estado fascista no Brasil e da perseguição engendrada contra o presidente Lula que é ex-presidente da República que ex-comandante das Forças Armadas não teve sentença transitada de julgado teve decisão de primeira instância e de segunda instância determinando sua detenção em sala de Estado maior nas dependências da Polícia Federal isso está sendo completamente completamente bypassado completamente ignorado por uma juíza de primeira instância e por um juiz de primeira instância uma de Curitiba e outra de São Paulo é muito grave o que está acontecendo no Brasil para a democracia de modo geral para os partidos políticos de modo geral isso não é uma disputa eleitoral a eleição aconteceu no ano passado o presidente da Câmara dos Deputados deputado Rodrigo Maia que é do DEM que fez durante 12 13 anos oposição sistemática dos governos do PT hoje preside a Câmara Federal já se pronunciou já se pronunciou sobre a ilegalidade o arbítrio desta decisão e se colocou à disposição do Partido dos Trabalhadores para enfrentar mais esse gesto de desconstrução por completo do já completamente combalido Estado Democrático e Direito no Brasil não se trata aqui de um debate entre petistas e não petistas entre esquerdistas e direitistas mas se trata de um debate entre democratas e fascistas o que está posto no Brasil contemporâneo o embate que está colocado na sociedade brasileira não é um mero embate partidário muito menos o embate eleitoral não é um embate sequer entre o campo da esquerda e o campo da direita é muito mais grave porque há muitos quadros democratas nos chamados partidos de direita reconheço vários deles reconheço vários democratas em partidos que são considerados como partidos conservadores de direita mas que são quadros que respeitam apesar de suas posições de seus pontos de vista da forma como votam as diferentes matérias e o conteúdo dessas matérias mas não abrem mão de se posicionar em defesa da democracia em defesa das instituições republicanas em defesa do Estado de Direito por isso eu quero aqui aproveitar meu tempo que já está terminando para denunciar para denunciar mais esse arbítrio cometido sobre o comando do ministro pilantra Sérgio Moro do ministro fascista Sérgio Moro já rejeitado por inclusive setores da política que fazem oposição ao PT fizeram oposição ao PT não é engraçado é grave o que está acontecendo com o Brasil o desmonte da democracia o desmonte dos princípios republicanos e eu denuncio o que está mais uma etapa da perseguição contra o presidente Lula e acuso o ministro Sérgio Moro além de conspirador além de fascista além de parcial de comandar a Polícia Federal no sentido de tentar passar por cima do arcabouço constitucional pelo qual ele deveria zelar do arcabouço legal da lei de execuções penais da decisão que ele mesmo proferiu como juiz da decisão que foi corroborada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região que decidiram pela prisão de Lula em sala de Estado maior das dependências da Polícia Federal do Paraná é muito grave é muito sério todos os democratas do Rio de Janeiro do Brasil devem se insurgir contra mais esse passo do Estado fascista no Brasil muito obrigado Próximo orador inscrito é o nobre deputado Flávio Serafim não se encontrando presente próximo orador inscrito é o nobre deputado Daniel Libreiron Nossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental Senhora Presidente Senhores Deputados veio hoje a tribuna a relatar a infelicidade de uma notícia que sai hoje nos meios televisíveis do nosso Estado hoje nós fomos surpreendidos presidente pela informação sobre a transparência dos gastos que os parlamentares eles realizam as suas despesas aqui com o seu mandato bom e quando nós colocamos todas as informações no site transparência dessa casa procuramos levar para a sociedade seriedade responsabilidade sobre todo o trabalho que nós aqui venhamos desenvolver e fomos surpreendidos no dia de hoje a matéria vindo a pauta pela parte da manhã e também agora pela parte da tarde falando sobre o aluguel dos carros e também passagens aéreas dos parlamentares e ficamos surpresos porque o jornal quando você não trabalha eles criticam quando você trabalha eles também criticam então nós precisamos entender qual é o posicionamento que eles querem que venhamos ter diante da sociedade porque nós como parlamentar representante da população que aqui nos colocou procuramos exercer o nosso mandato com responsabilidade e pedimos aos meios de comunicação também responsabilidade em transferir essas informações para a população porque eles transferem a informação como se que o que nós aqui estivéssemos fazendo fosse algo ilegal e não é ilegal e não é verba de gabinete como aqui já foi falado desde o início do ano no início do nosso parlamento aonde que foi uma descentralização que já existia aqui na casa aonde não havia transparência e nós aqui colocamos diante da sociedade a transparência do trabalho parlamentar e todas as pessoas tem acesso a todo o andamento do trabalho que aqui os deputados realizam e eu ontem fui abordado com um certo repórter aonde ele fez a pergunta porque o meu gabinete fez a solicitação do aluguel de dois automóveis e nós simplesmente colocamos para ele a seguinte resposta simples o nosso gabinete ele se dispõe de 40 assessores a disponibilidade e o nosso gabinete ele não se restringe apenas o dia de plenário que é terça quarta e quinta aqui na casa pelo contrário o parlamentar ele trabalha de domingo a domingo porque ele é do povo e eu até citei o exemplo que nesse meio do recesso a qual a casa que teve de plenário nós conseguimos visitar várias cidades voltando para acompanhar as demandas e ouvir a população e o carro a qual nós usamos para realizar esse tipo de trabalho só tem cinco lugares só que os nossos assessores acompanham o nosso trabalho e eu perguntei para ele você trabalha para essa emissora quando você saiu da emissora para vir aqui a casa alerje você veio no seu carro ou você veio no carro da emissora porque eu não acho justo o assessor usar o seu carro particular sua gasolina para realizar um serviço público eu uso o serviço público porque eu sou um funcionário público da sociedade então nós estamos aqui para trazer transparência e eu venho aqui pedir responsabilidade aos meios de comunicação para que não venha deturpar o trabalho do legislativo porque o nosso trabalho é sério e eu peço até que as pessoas que estão engajadas em acompanhar o processo e o trabalho dos deputados acompanhem as redes sociais venham ver de fato a sua atuação parlamentar não só aqui dentro da casa mas também fora da casa e isso você pode acompanhar nos nossos meios das redes sociais então eu quero aqui repudiar ô presidenta a respeito dessa notícia que veio ao ar no dia de hoje degrinindo não só a minha pessoa mas a pessoa de outros deputados fazendo com que a sociedade venha a ter um olhar contrário a nossa pessoa como se nós estivéssemos usando o dinheiro público de uma forma irresponsável e na realidade não é isso nós estamos aqui para trabalhar com transparência com responsabilidade e fazer com que o nosso estado venha a andar e para isso precisamos de espaço precisamos de condições e nós vamos avançar então eu quero usar a fala da tribuna aqui hoje em caráter extraordinário trazendo um esclarecimento aos nossos eleitores as pessoas que me acompanham nas redes sociais e as pessoas que se sentiram surpreendidas com essa notícia deturpante que foi hoje ao ar em várias emissoras do nosso estado do Rio de Janeiro obrigado de fato deputado como já frisei aqui algumas vezes hoje durante o dia é repudiante a forma que alguns veículos de comunicação vem conduzindo os trabalhos vem divulgando os trabalhos dessa casa tentando marginalizar com aquela ideia de quanto pior melhor uma ideia deturpada e posso dizer demoníaca próprio orador inscrito é a nobre deputada Renata Souza não se encontrando presente próximo orador inscrito o deputado Chico Machado não se encontrando presente próximo orador inscrito é o deputado Everton Rezende não se encontrando presente próximo orador inscrito é o deputado Rosenberg Reis não se encontrando presente e não havendo mais oradores inscritos a presidência antes de encerrar a presente sessão convoca os senhores deputados para a sessão ordinária do dia 8 de agosto de 2019 com a seguinte ordem do dia em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido, assim emendada projeto de lei número 4089A de 2018 de autoria do deputado Marcos Mille e Tia Ju em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 1045A de 2015 de autoria do deputado Rosenberg Reis em segunda discussão projeto de lei 4462 de 2018 de autoria do deputado Zeidã Lula em segunda discussão redação do vencido, assim emendada terceiro dia para recebimento de emendas projeto de resolução 638A de 2018 de autoria do deputado Enfermeira Regiane Eleonar Coelho, Luiz Paulo, Paulo Ramos e Valdeque Carneiro em primeira discussão projeto de lei número 572 de 2015 de autoria do deputado Marta Rocha projeto de lei número 1461 de 2016 de autoria do deputado Marcos Mille projeto de lei 2533 de 2017 de autoria do deputado André Ciliano e Fatinha projeto de lei número 2766 de 2017 de autoria do deputado Valdeque Carneiro projeto de lei número 2820 de 2017 de autoria do deputado Valdeque Carneiro projeto de lei número 3635 de 2017 de autoria do deputado Zeidã projeto de lei número 3774 de 2018 de autoria do deputado Valdeque Carneiro projeto de lei número 4195 de 2018 de autoria do deputado Rosenberg Reis projeto de lei número 4314 de 2018 de autoria do deputado Átila Nunes em discussão única indicação legislativa número 21 2019 de autoria do deputado Marcelo Cabelheiro indicação legislativa número 23 2019 de autoria do deputado delegado Carlos Augusto indicação legislativa número 56 2019 de autoria do deputado Giovanni Ratinho indicação legislativa 58 2019 de autoria do deputado Gilviana indicação legislativa número 60 2019 de autoria do deputado Brasão requerimento número 81 2019 de autoria do deputado Marta Rocha incluídos na ordem do dia de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 99 2019 de autoria do deputado Gilviana projeto de lei número 306 2019 de autoria da deputada Rosane Félix declaro encerrada a presente sessão com o inciso 1º do deputado Gilviana